Prepare-se porque a Rádio TV Pão da Vida está de volta e dessa vez com a programação que vai transformar o seu 2024. De cara nova, mas a nossa missão continua a mesma, levar até você a palavra de Deus de forma inspiradora e edificante. E por falar em novidades, nossos estúdios receberam uma renovação completa, proporcionando a você uma experiência audiovisual ainda mais completa. A Rádio TV Pão da Vida está mais forte que nunca, levando a palavra de Deus a todos os cantos, renovada e pronta para fazer parte do seu dia a dia. Fique ligado porque o melhor ainda está por vir. Juntos vamos transformar o seu 2024 em um ano inesquecível. Para 2024 teremos uma seleção especial de programas e podcasts. Ah, e não esqueça, queremos ouvir você, o seu testemunho. A sua interação é fundamental. Siga-nos nas redes sociais e entre em contato conosco. Juntos somos uma grande família. Rádio e TV Pão da Vida, evangelizando o mundo e transformando vidas. Em um mundo agitado, onde muitos enfrentam a solidão e o abandono, há um lugar que brilha como um farol de esperança. Um refúgio para os que perderam seus lares. Um abraço caloroso para os que foram esquecidos. Bem-vindos à Clínica de Reabilitação Casa do Pai. Cada tijolo colocado é um ato de amor. Cada detalhe deste lugar é uma extensão da esperança de uma vida melhor que está por vir. A Casa do Pai foi erguida não apenas com concreto, mas com alicerces de solidariedade, compaixão e generosidade. A Casa do Pai é um lugar de recomeço, de redenção, onde cada irmão que vive em situação de rua é convidado a escrever um novo capítulo em suas histórias. Um lugar onde veremos testemunhos vivos da graça de Deus, histórias de superação e renascimento. Junte-se a nós nessa missão de resgatar vidas. Igreja Pão da Vida. A Igreja do Amor. Uma família para pertencer. 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 Música Tá prometido, viu? Tá. Eita glória, vamos lá. Vou pelado. Cabem as palmas para Jesus aí, povo de Deus. Eita glória. Deus bom, Deus maravilhoso. Diga aí, Stephanie. Minha mãe já tá aqui, minha cunhada tá com fome em casa. Eu lhe dou. Não tem nada em casa. Certo, filho da... Na casa dela. Minha mãe que dá de comer, minha mãe vai-se embora e deixa ela lá. Como é que tá a saúde? Eu não gosto nada não, no resultado. Vou olhar pra cá. O marido disse que você ficou com raiva porque ele não deu nada. Que ele tá doente, era? Com mais as coisas, né? De se cortar. Não entendo, não entendo isso. Como é que é? É funcionar em dezembro agora. Vai inaugurar dia 22. A clínica? A clínica. É. E tem o aniversário, olha. Sexta-feira, sexta-feira a gente quer levar vocês pra lá pra conhecer. Sim, vai me dar, Deus quer. Tem que pedir aí. Eu quero levar vocês lá pra conhecer lá. Vamos comer lá. Arthur. Arthur, vai com ela ali pro outro lado ali. Vamos aí pra ela. E aí, companheiro. O senhor me mandou vir na quarta-feira aqui, ó. Minha bolsa aqui, ó. É a rede aí. Já arranjou a rede. Não, a rede não. Você quer a mochila, né? Eu quero a mochila pra pachichar. Eu vou arranjar pra você. Eu só agradeço. Muito obrigado. E como é o estabelecimento lá? Tá ficando pronto. Tá. Tá ficando pronto, tá. É que eu queria falar com o senhor, igual que o menino falou aí. Ah, cabelo. Opa, mano. Uma mochila pra mim. Que a minha mochila, ó. Eu arranjo uma pra você. Vou arranjar, viu? Já uma boa. Valeu, César. Deus abençoe. Eu arrumo pra você. Eu arrumo pra você. Não, deixa que eu ver se eu arranjo domingo e eu trago no carro aí. Sim, senhor. Eu trago a você escondidinha. Porque eu tenho um pouco, eu não tenho pra todo mundo. Sim, senhor. Mas vou mandar fazer mais, viu? Tá bom. Muito obrigado, Chico. Vou fazer pra todo mundo, Deus quiser. Muito obrigado. Eu quero saber a notícia boa de lá, viu? Tá certo. Deus abençoe, viu? Não, não. Se sobrar. Tá com muita fome? Já comeu uma já? É, porque eu não vou ter fome hoje. É, já comeu uma aqui, ó. Engoli uma e dá outra pra ele aqui. Essa aqui já foi. Pronto, bota aí, ó. Ficou uma outra. Acercou uma, não foi? É, eu não vou ter vindo da tributária. Bixando mais negocinho e rodando de pé. Eita, Jesus. Eita, Jesus. Precisa mais uma. Ó, pera, bota aí. O Pelado pegou água? Não. Ei, rapaz. Eu passei aí na fila, ó. É o Pelado. É. Prefeito do Pai Paredões. Vamos pelar. Ah, seu forço, Chico. Ah, seu forço, hein? Eu tava ali, observando. Tava observando? É uma coisa mais linda que eu vi na minha vida. Amém. Vem cá, como é seu nome? Vem cá. Dá uma filmagem pra fazer. Ele tá emocionado de ver esse trabalho, né? Como é seu nome? Reinaldo. Reinaldo, pois é. A gente tá sempre aí. Eu queria que você conhecesse a clínica. Nós estamos construindo uma clínica. Vai inaugurar agora dia 22. Só banheiro tem 46 no mármore. Pra levar eles pra lá. Tirar da rua. Eu fui na igreja. Se eu pegar uma história e quarenta e sexta-feira, vocês vão pra lá. Que hora? Nós vamos comer lá. Que hora? Final da tarde, viu? Aí vem pra onde? Eu vou avisar aqui na rua. Viu? De aí pra mim, bora. É. Vou lhe dar, sim. A gente passa lá. A gente passa lá e pega aí. Filipe, deixa só mais um aqui. Aí o ônibus sai daqui. Como é? Tem que ser um ônibus. Vai ser um ônibus. É daqui ou lá da praça? É. Ó, e sexta-feira, o ônibus vai levar vocês lá pra clínica pra vocês conhecerem. É, final da tarde. Nós vamos encontrar sábado onde? É melhor aqui. É melhor aqui. Porque na praça ali o ônibus não consegue encostar. Vamos marcar aqui de quatro horas da tarde. Bom, já tá certo. Quatro horas da tarde. Quem quiser conhecer a clínica, venha pra cá. Vocês vão pra lá tomar um café com a gente. A gente vai fazer um culto, adorar a Deus, pra vocês conhecerem a clínica. Sexta? Sexta-feira agora. Quatro horas. Quatro horas da tarde, viu? Mas eu vou avisar na rua. Eu vou sair na semana avisando na rua. Eu peço que vocês vão, pra vocês conhecerem lá. É, quatro horas da tarde. Vai ter roupa lá, vai ter cobertor, vai ter um bocado de coisa. É. E aí, meu irmão? Firme. Hein? Sexta-feira, quatro da tarde, o ônibus passa aqui pra pegar. Vamos lá, velha, menino, velho. Certo. Sexta-feira, vamos lá pra clínica. É, outra aí, menino? Não, não quero nem. É, vai. Olha. Dê mais um aí, leite pra comer. Aqui, vai vir pra quatro horas da tarde. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Me dá dois pão. Vamos pra ali, do outro lado. Caladinho, caladinho, pra ninguém ver. Aí, que hora? Sexta-feira aqui. É sete? Eu vou passar de ti, ó. Gabriel falou, ligou agora pra roda. Vamos, gente. Tá, pai? Da manhã? Da noite. É, pai. Sim. Mas começa a levar ele de tardezinha. Sim, mãe. Vamos lá. Arthur, arruma outra pra ele aí. Arruma. Eu vou lhe arranjar. Aí quando? Não. Sexta-feira nós vamos pra casa do pai? Aí eu levo pra vocês. Que hora? Quatro horas da tarde. Onde vai encostar aqui pra levar vocês. Que dia? Sexta. Sexta agora? É. Viu? Eu vendo. Vendo. Quatro horas, pessoal? É, quatro horas. Quatro horas. Quatro horas. É, vai ter trabalho lá, não é, mulher? Vai ter trabalho, vai ter casamento, porque a mulher que vai solteira. Eita, casam-feira, filho. A mulher que vai encaiada, Jesus vai desencaiar tudinho. Eita. Jesus vai arrumar benção pra essas mulheres. E agora aqui é muita gente. Tem que ser dois homens, viu? Eu acho que não é gente. Não, mas a gente dá outra. Nossa viagem. Dá, meu irmão. Deus abençoe. Toma, você comprar seu pãozinho, então. É. Aí que hora? Sexta-feira de... É, de quatro pra cinco horas. De quatro pra cinco horas. Deito, você precisa ver quando eu salgo na rua aí. Eu e a pastora. Aí eles endoida. Pastora, eu vou fazer segurança pra senhora. Eu vou deixar a senhora em casa. Aí vem e siga no elo. Um de um lado, do outro. Às vezes é quatro, dois de um lado, do outro. Tem que mexer com a senhora. A gente não deixa. Agora, agora tem a coisa. O comer tá voando ligeiro, viu? Vai ter que aumentar pra duzentas quentinhas. Você viu ali dois? O meu ligeiro ali pra poder pegar a outra. Bucu, 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 bucu. Aí, moço, pastor, eu me dei mais, eu tô com fome. Passa dois, três dias aí comigo. Só no... Só no... No crack. Aí o estômago fica um buraco desse tamanho. Comer quando mata só o ovo. Lá nós estamos aqui com... Imagina, irmão Giba Nildo, nossos amados nos Estados Unidos. Lá chama-se Homeless, né? Homeless. Homeless, home é casa. E less? Não, sem casa. Sem. Ah, homeless é sem casa. Sem casa. Pessoa sem casa. Pessoa sem casa. É. Homeless. Eu vi um vídeo dos Estados Unidos de um cara que tornou-se locutor famoso. Que ele era morador de rua. Aí o cara para, ele começa a falar. O vozerão... Aí ele foi pras rádios lá, ficou famoso lá. Falando lá. Aí já vai comendo. Fome é tão grande aí. Dá tempo nem de tirar direito. É porque tá pouquinha. Se sobrar, viu? A gente ainda tem a praça aqui. Ainda tem a outra praça lá. Aí os irmãos, imagina eles, perguntando se quando a casa do pai estiver funcionando, se esse trabalho para. Eu digo, não pode parar, ué. Não pode parar. A gente tem que continuar cuidando deles, porque vai saindo, alguns vão saindo, né? Esse aí que tá pegando aí agora é doidinho pra ir pra casa do pai. Toda hora é pastor, pastor doido. Não, não tem. Não pode nem cigarro comum. Nada. Zero. Não pode nem fumar cigarro comum. É pra ser... É, mas ele já sabe. Pra ser recuperado de tudo. Tá. A pessoa que tá em recuperação, se ela usar qualquer coisa, volta pro vício. Ela é doida. Em alguns casos, nem café vão poder beber, porque será estimulante. Até aquele cachorro ali é morador de rua, o cachorro na fila. Vai, na sexta-feira de... Sexta-feira de quatro pra cinco horas. Onde vem? Vem pra pegar vocês, pra nós ir pra casa do pai, pra vocês conhecerem a clínica. Valeu. Viu? Vai ter roupa lá, vai ter muita coisa. Seu Chico, você sabe que é meu irmão, meu, Chiquinho, Francisco Carlos. Morreu? Chorreram nela. Foi, morreu? É meu irmão. Meus pesos, meu irmão. Obrigado. Meus pesos, viu? De quatro pra cinco horas. Aquela ali, aquele depoimento que eu botei ela pra falar, olha. Eric Leide. Doidinha. Lá vem ela. E aí, minha filha? Olha aqui. Olha aqui. O povo dos Estados Unidos que manda dinheiro pra dar comer a vocês aí. Banda voou. Olha aí atrás, pra você ver. Olha aí atrás, pra você ver aí. Esse casal aí, nos Estados Unidos, olha. Oi, pai, mãe. Oi, você é minha irmã? Meu nome é Banda Voou. Achou? Vinte e seis anos na rua. É. Tenho trinta e sete anos e faz vinte e seis anos que eu mando na rua. Você pode me dar do meu marido? Porque ele tá ali dedo. Vê ali se tem, pergunta ali, fala lá. Ei, manda pegar dele. Ela diz logo que eu mandei pegar. É porque tá pouquinho. A gente vai ali, se sobrar, a gente volta. Semana que vem vamos fazer mais. Vamos aumentar. Sexta-feira, presta atenção. De quatro pra cinco horas, o homem vai pegar pra levar vocês lá pra casa do pai. Eu vou lá. Não, pra vocês conhecerem. Aí lá vai ter roupa, tratamento de beleza. Vai sair de lá igual a princesa. Vai ser uma Barbie. Barbie girl. Barbie girl. Bora, leva a telita, meu marido. Bora. Cuidado pra não cair, viu? Segura aí. Seu, galera! Tchau! Eu vou eu pra casa do pai. Vai, segura aí. Tchau! Você vai pra onde? Eu estou indo pra casa do pai. Tchau! Ei, saiu no balão de maçã. Cadê ele? Saiu. Cadê ele? Cadê ele, pastor? Ei, tchau, galera. Eu vou pra casa do pai agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pastor. Sexta-feira, né? É. Que horas? Avisando os outros aí, viu? De quatro pra cinco horas da tarde. Eu não saio daqui. Tá. Tchau. Tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Hein? Foi, rapaz. Será que ele tá doente, hein? Vai. Ele ficava aqui, né? Não é a sombra mais que tá dando aí. Mas a sombra não tem mão. Eita, Jesus poderoso. Glória a Deus. Aí, outra aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é alcoólatra. E o anil de óleo assim já sei até o que que usa. Faz mais de dez anos mexendo com ele, né? Já sei até o que que usa. Às vezes ele... Eu só uso maconha, não. Você não usa maconha, não. Você usa crack também. Ah, é. Você só não usa cocaína, porque é droga de rico. Mas você usa crack. Eu vejo a barriga e as perninhas finas de que isso aqui é álcool. Esse dez anos eu tivesse mexendo com isso. Não tivesse aprendido nada. De matar de chapéu. Não precisa ir mais pra nada, não. Glória a Jesus. Quando eu desprezo aqui, era a cadeia pública de Mossorói. Olha as grades aí. O pessoal ficava aí nas grades. Os que ficavam aí, os que ficavam lá dentro, lá no escuro. Ficavam no calabouço. A mamãe vinha deixar aí, nessas grades. Ela vinha, todo dia ela vinha trazer. Minha mãe morava bem na frente, em Augusto da Escócia. Ela vinha trazer comida aí. Muito homem novo, né, João? Na rua aí. Homem bom de serviço, né? Homem bom de aprender uma profissão. Alguns já têm profissões. Eu vi um essa semana que é pedreiro. Tem cinco vezes a carteira assinada como pedreiro. Me procurou lá da igreja. O pastor me deu uma chance de ir pra casa do pai. Eu preciso. Pedreiro profissional. Trabalhou em grandes construções. Tinha casa, tinha carro, tinha moto, esposa, filha. Acabou com tudo. Ficou sem nada. Não tem mais nada. Tá escapando na casa da mãe. Quarenta e poucos anos. Preciso organizar a minha vida. Depois, como é que eu vou fazer? Vai ter a chance. Olha o ferruginho. Semana retrasada, o ferruginho. Me deu, deixa eu dar um cheiro na sua cabeça. Eu dei a cabeça pra ele cheirar. Ele falou, o senhor tá cheirando igual bebê. Isso é engraçado. Lá vem ele, né? É sexta-feira agora, né? Sexta-feira, viu? Agora? Agora. De quatro pra cinco horas. Nós vamos lá pra casa do pai pra vocês conhecerem lá. Agora não é pra se internar. Vai conhecer. Sim. Aí eu peço... Tomar um banho, trocar de roupa. Eu peço lá na praça, né? É. Tá bom? É sexta-feira agora. É. O pastor tava cheirando igual bebê naquele dia? Então eu quero ficar lá, irmão. Você vai ficar. É só pra conhecer, né? Lá você vai ficar tão bonito. Você vai até casar de novo. Ah, meu Deus. Isso é um manovrado lá. Ah, não tava nunca. Não tava nunca. Isso é um manovrado. Isso é uma coisa boa. É. Sexta-feira agora, né? Sexta-feira, viu? Aviso os outros aí, viu? Eu fico lá na praça. É. Vai abrir uma pique. Vai. Sexta-feira vocês vão conhecer. Se quiser conhecer, pode vir pra cá também. Ou lá pra praça do Banco Brasil. Pode ir pra trabalhar lá. De quatro para cinco horas da tarde. Lá vai ter profissão, aprender profissão. Lá é verdade. Você pode. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia. Toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Vem, vem sempre comigo. Nas ondas do rádio, descobri como é bom. Eu tenho que ir um amigo. Rádio Bom da Vida. Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções. Trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Bom da Vida. Rádio Bom da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem, vem sempre comigo. Numa só sintonia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Nossa rádio será sua melhor companhia. Rádio Bom da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então, você está na Rádio Certa. Rádio Bom da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória. Povo lindo de Jesus. Povo amado. Povo abençoado de Jesus Cristo. Povo santo. Povo abençoado. A paz do Senhor Jesus. Queridos e amados. Estamos ao vivo agora neste sábado abençoado. Cheio do Espírito Santo. Todos nós para fazermos um culto lindo. Para cultuarmos o nome de Jesus Cristo. Pois então, vamos trazer agora a nossa oração de gratidão a Deus. Pedindo a Deus a direção deste culto. Porque sem a direção dele, este culto não vai simplesmente ser nada. Mas com a direção dele, tudo acontece. Igreja, ore com o pastor Chico Chagas. Soberano Deus, eterno e poderoso Pai. Aqui estamos todos nós, Pai. Cheios do Teu Santo Espírito. Agradecendo Deus pela comunhão que reina entre nós. Agradecendo, Pai, porque nós podemos sentir a Tua mão poderosa a nos sustentar, Pai. É Deus. É nos momentos de fraquezas. Nos momentos, Deus, em que o medo invade os nossos corações. Que podemos ouvir a Tua voz dizendo. Não temas. Eu sou contigo. Obrigado, Pai, por nos sustentar. Com a Tua mão poderosa. Obrigado, Deus, por determinar aos Teus anjos a nossa guarda. Ah, Paisinho, nós louvamos o Teu nome e agradecemos. Agradecemos por tudo no nome santo de Jesus Cristo. Leva este culto no lar. A todos os corações. Os cansados. Os que estão desesperançados, tristes, abatidos. Deus, para que se renovem na Tua palavra, Deus. Que o Teu Santo Espírito possa entrar em cada coração. Levando, Deus, o renovo, a alegria e a certeza dos Teus cuidados, Deus. Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante. Teus filhos e filhas que mantém esta obra no ar. Mantém a igreja, a pão da vida, avançando. Agora mesmo, Deus, está acontecendo uma ação social na igreja do Belo Horizonte. Irmãos e irmãs estão recebendo ali alimentação, leite da fazenda do Pai. Estão recebendo ali, Deus, roupas, calçados, mochilas. Estão tendo tratamento de pele, de cabelo. Tudo isso, Deus, por causa do amor que o Senhor colocou em cada vida que está nesta obra. Ah, Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque os Teus cuidados têm sido tremendos. Obrigado, Senhor. Que o Teu Santo, Soberano e Eterno Nome esteja aqui nos nossos corações. Abençoa cada dizimista, cada ofertante, com o milagre da multiplicação. Abençoa, Deus, os que têm votos e propósitos com esta obra. Atende-os, meu Deus, para que saibam que esta obra é Tua, nasceu no Teu coração. Abençoa os que oram, Deus, os que pedem oportunidade para abençoar esta obra. Abre as portas dos céus e derrama bênção sem medidas sobre a vida de todos que nos ajudam e todos que amam esta obra. É o nosso pedido, Pai, no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja. Que igreja abençoada é essa? É a pão da vida? É a igreja do amor? Vamos compartilhando, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e mande o link. Chame o povo para adorar. Alô, Marília, lá na China. Um abraço, Marília, Patrícia, Renato. Beijo no coração. Vem cá, Gimeu, vem, apetinha. Vem cá, fica aqui, apetinha. É o tempo de crescer, é o que me amar, meu espírito. Um abraço carinhoso do pastor Chico Chagas, da pastora Jossanete, da pastora Ângela. Em cada uma das nossas ovelhinhas, um abraço cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Da vovozinha, da pão da vida. Beijo na cabeça. Na bochecha, na bisavó, na tataravó, na cabeça, na bochecha e no coração. É um beijo do pai, outro do filho, do Espírito Santo. Receba o abraço carinhoso do Espírito Santo nesta manhã. Beijo. É tempo de vencer. É tempo de amar. É tempo de vencer. Alô, Fabiana, que está conosco lá em Recife. Alô, Maria Paixão, André Moura, no Rio Grande do Sul. Alô, José D. Alô, José D. Santos. Edneide Santos. Gibarildo, nos Estados Unidos da América. Ediléus em versão em São Francisco do Conte. Elis Regina em Santa Bárbara do Oeste. Pois ela em Zezina já me lembrou Pastor, hoje é aniversário da Carol Da sua filha Carol Parabéns Carol Beijo no papai E você nas minhas netinhas No meu genro Alô Johnny Alô Samuel, alô Vivi Hoje Deus marcou o encontro contigo Aqui nas ondas sonoras Da sua rádio E TV Pão da Trudida Alô André Atucci Viva A tua vida presente Alô Beatriz Oliveira Alô Brunella Oi Brunella Eita povo Alô Jorge Amaro Alô Féber Gomes Aqui no Instagram Alô Nádia Prachedes Alô Neuzi 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 Dete Alô Lucivânia Cruz Quem tu és Tem a tua denominação Alô cantor Marcos Antônio Eita glória Hoje é aniversário da mamãe Fátima Mãe do Marco Antônio Lá em Serra do Mel Irmão Fátima Beijo carinhoso Irmão Francisco Miriam Marco Antônio Marco Antônio vai passar esse final de semana Com a sua mamãe Serra do Mel Não importa quem tu és Tem a tua denominação Marcos Antônio Se você quiser ligar Fazer uma homenagem a sua mãe Meu irmão Fica à vontade Alô Rosana Daniel Amanda Cettini Eita glória Alô Vanda Abreu Vanda Abreu Vanda Abreu Vanda Abreu Um abraço Alô Cida Abreu Dos Estados Unidos Um abraço Lúcia Abreu Todas essas irmãzinhas Queridas Amadas De Jesus Deus abençoe vocês Alô Sinara Carneiro A promessa Carlinhos Santos Honória Félix Em Portugal Um beijo carinhoso Eita glória Vamos E vamos juntos celebrar Aquele que nos deu a oportunidade Alô Flávia Luana Deus abençoe Flávia a sua vida Alô Helena Rodrigues Deus abençoe Não importa quem tu és Tem a tua denominação Alô Jó Semara Francilino No encontro da alegria Vandala Oliveira Alô Pão da Vida Salvador Bahia Alô Grupo Pão da Vida Salvador Pastor Antônio César Pastora Carla No encontro da alegria Alô Pastor Ari Pastor Leônida Em São Luís No Maranhão Alô Pão da Vida São Luís Maranhão Alô Pão da Vida Blumenau Santa Catarina Pastora Lília Pastor Jai Solomanu Alô Todos os irmãos Que fazem a pão da vida Em Blumenau Santa Catarina Alô Luz Diné Santos Alô Aparecida Barbosa Deus Mocou Esse mundo Contigo Alô Vamos juntos Vamos juntos Celebrar Aquele que nos deu a oportunidade Já estamos juntos No encontro da alegria Esta igreja Esta igreja linda Não importa quem tu és Tem a tua denominação Envolva-se No encontro da alegria Eta Jesus Alô Luísa Teixeira Santos Alô Vitória Luciano Monteiro Deus abençoe a sua vida A palavra de hoje A palavra de hoje do culto do lar Queridos amados de Deus Está na primeira carta de Pedro No seu capítulo 5 No seu versículo 7 Essa palavra diz assim Olha Lancem Quando falam em lancem Está falando de quantidade Lancem Está no plural Sobre ele Ele quem? Jesus Toda a sua ansiedade Porque ele Jesus Tem cuidado De vós Meu Deus Queridos amados de Deus Nós sabemos que Ansiedade é hoje Um grande mal É o mal do século Outro dia eu estava no culto E uma mãe chegou e disse Pastor Ore pela minha filha Ela tem 13 anos E ela está com uma crise Muito grande em ansiedade Aquilo que a gente imagina Que ansiedade é coisa Só de coração de pessoas Que tem muitos problemas Eu engano A ansiedade Ela está em todas as vidas E nós sabemos que A ansiedade Ela traz um mal Tão grande ao coração Irmãos Tem alguém aqui Que sofre de ansiedade Bota assim Eu Ou tem alguém Na família que sofre Quando você colocar eu Nós vamos entender Que é você Ou alguém da família A ansiedade Ela é uma expectativa Que na maioria das vezes Na maioria 90% das vezes Ou mais de 90% É uma expectativa De coisas Que não vão acontecer Você sabia disso? A ansiedade é aquilo que Sabe? Dá aquele salto assim Aquela coisa Que às vezes Se torna incontrolável A gente fica Coração Qualquer coisa A gente já entra Na ansiedade A ansiedade Provoca às vezes A pressa A precipitação Olha aqui A parecida Barbosa Está dizendo Meu netinho De 8 anos Tem ansiedade 8 anos de idade Para você ver Que a ansiedade Ela está em todas As idades E só quem sofre disso Sabe como é ruim Porque a ansiedade Ela gera expectativas Coisas ruins Não são boas Você começa a imaginar Que o pior pode acontecer Veja aqui A quantidade de pessoas Que estão dizendo Sim Eu ou alguém Da minha família Sofre de ansiedade E olha que Essas pessoas Ansiosas Geralmente Elas têm insônia Na maioria das vezes O seu sono É atrapalhado Pela sua ansiedade Porque elas ficam Tão ansiosas Que não conseguem Dormir E quando dormem É aquele sono Inquieto É aquela palpitação No coração Aquela dor no peito É aquela pessoa Que está Meu Deus Vai acontecer Alguma coisa O que será E esse O que será Que vai acontecer Gera uma expectativa Que aumenta ainda mais A ansiedade E olha que hoje Nessa mensagem Jesus está dizendo Lance sobre mim O que é lançar É pegar e dizer Está aqui Senhor Eu não consigo Me livrar Dessa ansiedade É você dizer Deus Olha Está aqui Aqui meus medos Minhas dúvidas Está aqui Deus Eu não consigo Me livrar Me ajude Me ajude Deus Me ajude A me livrar De tudo isso Isso é Lançar sobre Ele Lembra de Mateus 11 28 29 e 30 Quando Jesus diz Vinde a mim Vós que estáis Cansados Sobrecarregados Eu vos aliviarei Você sabe O que é que ele está dizendo Sabe o que é aliviar É tirar o peso Das costas Quando alguém Vem carregando Um peso pesado E alguém diz Me dê aqui Deixa que eu levo Jesus está dizendo Deixa que eu levo Este fardo Este peso Eu vou aliviar Suas costas Vou aliviar Sua vida É isso que ele está dizendo Então vinde a mim Vós que estáis Cansado Sobrecarregado Eu vos aliviarei Tomai sobre vós O meu jugo Ele está dizendo Tome sobre vós A minha lei Que é amor Aprenda de mim Que sou manso E humilde de coração E encontrarei Descanso Para vossas almas Porque meu jugo É suave E meu fardo É leve Ele está dizendo Meu fardo Que é a lei de Deus É leve Porque as leis do mundo São duras demais Meus amados irmãos A gente nunca viu Tanta violência Como agora Meu Deus do céu Tanta brutalidade Tanta violência Tanta violência Os bandidos Eles estão perversos Esses dias Pegaram um senhor Com mais de 80 anos Não sei se vocês viram Jogaram no chão O homem está no hospital Está na UTI Pegaram o empresário Machucaram o empresário Com assalto Além de tomar O que a pessoa tem Ainda estão Fazendo mal As pessoas O mundo está assim Sabe Só quem é cego Não vê Se nós não nos Refugiarmos Em Jesus Cristo Meu Deus O que será de nós Porque a paz Que o crente sente É uma paz Que vem do Espírito Santo Irmão Porque o mundo Não tem paz Para dar As pessoas Estão com tanto medo Que quando sai Para a rua É botando dinheiro Dentro de cueca Dentro de calcinha Dentro do sutiã A pessoa já não confia mais De botar numa bolsa Não confia mais É o cartão de crédito Bota aqui dentro dos seios Bota na calcinha Bota na cueca As pessoas estão fazendo Bolsos Por dentro das vestimentas Íntimas Para guardar Bota o bolso Dentro da cueca Outro dia Uma costureira Disse Veio um homem aqui Com oito cueca Mandou botar oito bolso Um em cada cueca Para guardar A carteira dele Por dentro da cueca Veja o grau De ansiedade O grau de medo Que as pessoas têm Hoje é comum Alguém sair de casa Alguém dizer Cuidado com esse dinheiro Cuidado com o seu cartão Olhe cuidado Para você ver Como é que estão As coisas hoje Um filho vai sair de casa Uma filha Ou mesmo a mãe Os filhos olhem Cuidado Mamãe É só tão cuidado A senhora é mulher de idade Cuidado mamãe A mãe Filho cuidado Pelo amor de Deus A mãe diz Filho Filha Quando você chegar em casa Ligue para mim E ela fica com o coração Na mão Só sossega Quando o filho chega E diz Mamãe Já estou dentro de casa Tudo isso Provoca ansiedade E eu estou falando Apenas de algumas Ansiedades Imagina a ansiedade De uma pessoa Que está com o seu Casamento abalado A ansiedade De ver qualquer hora O casamento acabar Ver qualquer hora Essa união ser dissolvida A ansiedade De uma mãe Que tem uma filha Também com casamento Abalado De uma mãe Que tem um filho Nas drogas Meu Deus Como é difícil Jesus Fica toda hora Com o coração na mão Pensando Vamos matar meu filho Vamos fazer um mal Meu filho E eu estou falando Aqui para você Que A palavra de Deus Hoje Em 1 Pedro 5 7 Está dizendo Lançem sobre ele Lançar Quando você fala Entregar Entregar é assim Tome E lançar Isso é lançar Olha a diferença Olha como a palavra De Deus é completa Entregue ao Senhor Lá no Salmo 37 Versículo 5 Diz Entregue ao Senhor Os teus caminhos A tua vinda Confia nele Ele tudo fará Entregue a Tome Jesus Minha vida Mas os problemas A palavra aqui Está dizendo Que você deve Se livrar deles Como lançando Lançar Quando você Eu lancei Essa toalha Agora Se eu fosse Entregar Eu ia entregar Assim Tome Tome Jesus Mas está dizendo Se sobre ele Sobre ele Há uma diferença Olha Olha se eu Se eu tivesse Se eu tivesse Alguma coisa Para fazer Eu perdia Noites De sono Eu me lembro De uma vez Que eu fui olhar Um carro Para comprar E o cara Disse Se fulano Não quiser Esse carro Eu vendo Para você Só porque ele Disse isso Eu passei Três noites Sem dormir Achando que o outro Ia comprar Antes de mim E era um carro Velho Hoje eu olho Para trás E digo Deus Eu não acredito Paisinho Que eu perdi Tantas noites De sono Por causa Daquele carro Velho Mas eu perdi Porque eu queria Aquele carro Só porque o homem Disse Olha Tem um comprador Na frente Se ele não quiser Eu vendo para você Pronto Eu fiquei Pastor Raul Está aqui rindo De mim Porque Eu era muito ansioso Mas demais Demais Perdia noites De sono Talvez Talvez Tem alguém Aqui assim Você é assim Como eu era Porque hoje Eu não sou mais Hoje eu entrego Para Jesus E deito meu irmão Ronco Que é uma beleza Vou dormir Sono profundo Quem é assim Diga assim Eu Eu sou assim Pastor Quando eu boto Uma coisa na cabeça Enquanto eu não vejo Realizado Eu fico O coração Parece que vai sair Pela boca A gente fica imaginando Que não vai dar certo A gente fica imaginando Que não é para mim A gente fica pedindo a Deus Eu quero isso Pai É uma agonia Provocada pela nossa ansiedade Mas eu quero convidar vocês Para a gente fazer uma oração Rosana Daniel disse Pastor eu sou assim Eu sou muito ansiosa Olha quantas pessoas estão dizendo A José Dede Santos botou Eu ainda estou um pouco ansiosa A Sinara Carneiro botou Eu sofro de ansiedade Tem gente que vai comprar Uma televisão Um microondas Um iFry Que a fábrica A fábrica milhares Todo dia Ela vai na loja Tem gente que vê Uma promoção Numa loja Olha Isso portanto Só porque ela pensa Que não tem o dinheiro Para comprar agora Ela vai ter o dinheiro Na próxima semana Mas só porque ela pensa Que agora não tem o dinheiro Para comprar Pronto Perdeu o sono Quer dizer A ansiedade Ela se manifesta Nas coisas Que não era Para se manifestar Porque aquilo Não vai deixar De existir Você não vai deixar De ter aquilo Porque vai vir Para suas mãos Se nós Colocarmos Deus A Marília da China Disse Eu sofro de ansiedade A Cleide Costa Botou Eu sou assim Pastor A Marie Lima Do espaço Marie Botou Eu sou muito ansiosa E as mulheres Que são ansiosas Para casar Tem mulher ansiosa Para casar Olha Vocês lembram Que eu falei Sobre aquela Aquele Aquele site De relacionamento Que a Pão da Vida Ia criar Um site O que ligou Para mim De irmãs Que ligaram No calcente Que ligaram aqui Uma irmã Falou para mim Ontem Pastor É verdade mesmo Eu disse Meu irmão Você acha que eu ia mentir Meu irmão Eu sou homem de Deus Meu irmão O site Já está sendo elaborado Ela já está Ela já está pensando Que o marido dela Está do outro lado Ele nem se inscreveu Ainda Ela não se inscreveu O site ainda Não está no ar E ela já está pensando Meu em uma coisa Você viu o que é Ansiedade? Isso é ansiedade Ansiedade Vem de ânsia Eu quero que aconteça Ou será que vai acontecer Meu Jesus do céu A Fânia Eugênia Botou eu Pastor Botou um bocado Carinha de choro A Maria Paixão Botou eu Tinha muita ansiedade Pois é Vamos fazer uma oração Para Deus tirar Essa ansiedade A oração Para Deus tirar A ansiedade Aí você Talvez se pergunte Pastor Chico O senhor era Muito ansioso Eu ainda sou Mas sou Digamos 10% Do que eu era O senhor era muito ansioso E como o senhor Conseguiu vencer isso A luz de silva Botou um bocado Carinha de choro Botou eu Sou muito ansiosa Como é que eu venci Eu venci aquela Ansiedade louca Que eu tinha Primeiro colocando O seguinte Eu imaginei A palavra de Deus A palavra de Deus Diz Sem mim nada Podeis fazer João 15 e 5 A palavra de Deus Diz que Não é do homem Ser digno De dirigir os seus passos Mas a Deus Pertence o seu destino Então Eu disse Deus A minha vida Eu não coloquei Nas tuas mãos Eu não sou teu filho Sou crente Eu não estou aqui Para fazer a tua vontade Para te agradar Então não é justo Que eu sendo teu filho Tendo o pai Que eu tenho Eu viva desse jeito Então o senhor Tira isso de mim Então tudo aquilo Que está acontecendo Na minha vida Eu entrego a Deus Tudo 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 entrega a Deus O senhor toma conta Porque para Deus Não é pesado Se uma pessoa Colocar tudo Para você resolver Você vai ficar Sobrecarregada Você vai ficar Angustiada Mas Jesus não Por que Porque ele é Todo poderoso Ele já está Em toda parte Em todo lugar Em toda hora Então eu não vou Me preocupar com isso Eu entrego para ele E espero ele trabalhar A minha ansiedade Não vai resolver Absolutamente nada E não vai ajudar Em nada Porque às vezes A nossa ansiedade Faz a gente tomar Decisões precipitadas A decisão que era Para você tomar Daqui um mês Você toma hoje E daqui um mês Aquela decisão Que você tomou Aquela atitude Que você praticou Seria aceitável Mas hoje não é Está entendendo? Então a gente se precipita Mete os pés Pelas mãos E faz o que Não deveria fazer Eita Deus É desse jeito Então eu quero orar Com vocês agora Então vamos fazer Uma oração Irmãos A oração Para Deus tirar Essa ansiedade Do nosso coração E eu peço Que você ore Por você Mas ore por todos Que tem ansiedade Quantas pessoas Deus Não já morreram De infarto Por causa da ansiedade Quantas pessoas Estão hoje Deus Paralisadas Paralíticas Porque sofreram AVC Por causa da ansiedade Ore comigo agora Que Deus vai te libertar Pai A tua palavra Diz que tu és Um pai amoroso O Senhor disse Eu é que sei Os pensamentos Que tenho a respeito De vós São pensamentos De paz E não de guerra Para no fim Dar a vocês O que vocês esperam Adeus Obrigado Senhor Muito obrigado Nós queremos pedir Deus Que o Senhor Coloque agora No coração De cada filho De cada filha Que passa Por esse processo Da ansiedade Coloca Deus O teu bálsamo A tua calmaria Faz ouvir A tua voz Dizendo Não temas Eu sou contigo Ah Senhor Eu sei que existem Situações Que são tão graves Pai Que eles precisam Ouvir a tua voz Dizendo Nesta peleja Não tereis que pelejar Eu pelejarei por vós Então Pai Abençoa Teus filhos E filhas Coloca A tua mão santa Soberana E poderosa Sobre o coração Sobre a mente De cada um Dos irmãos E irmãs Que estão passando Deus Pelo processo De ansiedade Nos ensina Deus A sermos 100% Dependentes De ti Tira Desses corações Dessas mentes Toda angústia Todo medo Senhor Até porque Deus Nós sabemos Que se o Senhor Não guardar Nossas vidas Em vão Vigiamos ela Então Pai Tira do coração Ansiedade Pai Coloca Calmaria Senhor Com a certeza Deus Dos teus cuidados Dos teus cuidados Pai Abençoa Meu Deus Cada um de nós Enche-nos Da tua santa E maravilhosa Presença E nos dá Deus A paz Que excede Todo entendimento Nós Teus filhos E filhas Estamos aqui Reconhecendo Que só o Senhor Pode aliviar Senhor Essa ansiedade E nos dá A paz Que excede Todo entendimento Acalma agora Deus Os corações Tem pessoas Que estão nos ouvindo Aqui Que hoje amanheceu Com coração Muito ansioso Senhor Visita agora Esse coração E tira Toda a ansiedade Para a glória Do teu santo E maravilhoso Nome Amém Receba a oração Da cura Da ansiedade Porque Deus Tem cuidado De nós É o que diz A santa E soberana Palavra Quando a gente Se coloca Como dependente De Deus 100% A gente vai Descansar um pouco Porque quando você Diz assim A Deus que cuida A Deus que faz Não estou nem aí Vou só orar Vou só glorificar Porque Deus É que faz mesmo Não adianta eu correr Não adianta eu ficar Feito louco Não adianta Porque eu sou o que? Eu sou 100% Dependente de Deus E a gente vai ouvir Esse hino lindo Da Graça Linda Lopes Cantando Dependente de Ti Senhor Medita aí nessa letra Eu sou dependente de Ti Eu sou dependente de Ti Eu sou dependente de Ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Pai Pai Aba Sou dependente de Ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Aba Sou dependente de Ti Eu sou dependente de Ti Eu creio nas Tuas começas Eu creio no Teu amor Eu creio no Teu cuidado Eu creio no Teu amparo Eu creio nas Tuas promessas Eu creio no Teu amor Eu creio no Teu cuidado Eu creio no Teu amparo Eu creio no Teu amor Eu creio no Teu cuidado Eu creio no Teu amparo Eu creio nas Tuas promessas Eu creio no Teu amor Eu creio no Teu cuidado Eu creio no Teu amparo 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 Eu sou dependente de ti Eu sou dependente de ti Vem de quatro horas com você Rádio Pão da Vida A Rádio da Família Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Eita glória! Povo lindo, povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo Agora são onze horas, mais vinte e cinco minutinhos Aqui na Rádio e TV Pão da Vida Agradecer aqui a querida irmã Cristina Cristiane Ferreira Um abraço carinhoso Rapaz e o pastor Chico Chagandismo Davi L. Silva Pires Industriais Honrando o nosso voto ao Senhor Deus abençoe cada vez mais Deus multiplique na vida de vocês Com as ricas bênçãos dos céus Vamos trazer conselhos e testemunhos agora para a glória de Deus Vamos ouvir esse pedido de conselho Em áudio Aí uma dúvida que eu tenho é a seguinte Porque eu fiz propósito com a casa do pai Das minhas vendas de laço e o pet Se o Senhor abençoasse Desse tudo certo A minha parecesse com compradores Eu estaria dando o dízimo dos laços para a casa do pai, né? Só que para a minha igreja que eu congrego Eu dou o pix do meu auxílio Que eu recebo auxílio também Só que o que aconteceu Meu auxílio foi cortado pela metade E agora em vez de eu dar os 60 reais Só dou 37 Foi cortado para 375, não é isso? Aí eu queria saber Porque minha igreja é uma igreja muito carente também É uma igreja pequena Eu queria saber se eu posso dividir o dízimo dos lacinhos Com o propósito que eu fiz com a casa do pai E com a minha igreja Ou se eu fizer isso Eu vou estar quebrando o voto que eu fiz com o Senhor Tira essa minha dúvida, por favor Amém, minha amada Como você está falando comigo Que eu sou presidente da igreja Pão da Vida Com quem você fez o voto Com a casa do pai Eu estou autorizando você a dividir Ajudar a sua igreja Se eu não tivesse autorizado Você não podia dividir Porque você estava quebrando o voto E Deus não aceita a quebra de voto Mas como você está falando comigo Eu estou dizendo Pode dividir em nome de Jesus Para abençoar também a sua igreja Não tem problema nenhum Agora sim Se você não conseguir a autorização do pastor Que responde por aquela igreja Não faça Porque é quebra de compromisso com Deus E a palavra de Deus vai dizer Que Deus destrói Das mãos Toda obra daquele que quebra um voto com Ele Está escrito em Eclesiastes Não é eu que estou dizendo É a palavra que está dizendo Porque às vezes parece uma palavra muito dura Mas é uma palavra de Deus Você vai dizer o que para Deus? Você não pode dizer para Deus Ah Senhor, não Porque Não Quando você A Bíblia diz Quando fizeres algum voto Não tarde em pagá-lo Porque Deus não se agrada dos tolos Se você fizer um voto e não pagar Deus vai destruir das suas mãos Tudo que você fizer É o que está dizendo a palavra Mas você está autorizado a fazer Viu? Deus abençoe a sua vida Poderosamente em nome de Jesus Muito bem Tem um outro pedido de conselho aqui Vamos ouvir Graça e paz, pastores O pastor, não tira dúvida Porque Minha amiga tem um discernimento de cheiro Sentir cheiro na pessoa Nas pessoas Sentir cheiro forte Cheiro ruim Cheiro bom Aí ela foi conversar Com o pastor da igreja Que a gente congrega Aí ele disse que existe Esse ministério de cheiro Ah, eu fiquei na dúvida Mas no caso Já vi o Senhor falando assim Quando a gente tem o discernimento Tem o Espírito Santo A gente inala o perfume de Cristo Então, resumindo assim Que eu entender E para eu explicar Para o Senhor Para o Senhor entender também O que eu estou falando Nós Que conhecemos a Deus Santamente a Deus Temos o Espírito Santo Quando chega pessoas Que não tem O cheiro Não é que é delas É do que elas carregam Não é assim, né Mas no caso Existe nesse ministério Porque se for Eu tenho É bem delicada Essa parte assim Ainda estou orando Pedindo a Deus Para que Deus Trabalhe Para poder até de ser de medo Que pessoas Que eu sei Que pessoas Que não são boas Elas não podem ter o cheiro bom E tem pessoas Que eu não sinto cheiro de nada Por mais que ela bote esse cheiro Eu não consigo sentir cheiro nenhum Aí tem uns Do cheiro bom Chega aquela situação boa Mas temos que o cheiro é forte É... Minha irmã Eu sinceramente Eu não conheço Esse ministério do cheiro Não Eu sei que Jesus Cristo Tem o perfume de Cristo E ele é conhecido Como a Rosa de Saron Isso eu sei Agora Esse ministério do cheiro De identificar Se a pessoa é boa Se a pessoa é ruim Através do cheiro Eu não conheço Eu sei que existe O dom de visão Que você olha Uma pessoa E o Espírito Santo Já lhe revela Quem é aquela pessoa Esse existe Porque eu vou Pelo que está escrito Na Bíblia E na Bíblia Não existe Esse ministério do cheiro A Bíblia fala Que nós sentimos O perfume de Cristo Aí tudo bem Mas o ministério De cheiro De você Cheirar e saber Se a pessoa presta Ou não presta Até porque Pode ter uma pessoa boa Que não tenha usado Desodorante E aí Você vai sentir A axila da pessoa Fedendo e vai achar Que a pessoa não presta Porque não usou Desodorante Assim Existem muitos Muitos mistérios Que estão colocando Agora como se fosse Uma coisa Bíblica E não é Né Porque você olhar Para uma pessoa E não gostar dela Isso acontece Com quase todos nós Acontece ou não acontece Às vezes você olha Uma pessoa e diz Não gostei dessa pessoa Não fui com a cara dela A gente fala assim Não fui com a cara Dessa pessoa Porque não Não me entrou Essa é uma realidade Essa pessoa não me entrou É tanto Que já aconteceu Eu acho que com a maioria Das pessoas que estão aqui O que? De você dizer assim Fulano Eu antes de conhecer você Eu não gostava de você Mas depois que eu passei A conhecer Eu passei a amar você As irmãs Estão tudo rindo aqui Que eu estou dizendo Se o irmão chegar Com a sua vaqueira Imagine O irmão Está sem emprego Está sem dinheiro Não comprou desodorante Não tem nem sabonete Toma banho com sabão Mesmo comum Aí chega Com a sua vaqueira Você vai dizer Que esse irmão Não tem o Espírito Santo Não pode Eu não conheço Mas Sinceramente Outra coisa Você não vai chegar Para os irmãos E dizer Espera aí Abrir o braço Cheirar o suvaco Você não vai fazer isso Até porque você Corre o risco De desmaiar Irmãos As coisas estão Ficando muito Estão levando Muito na brincadeira Sabe Eu estou vendo aí Algumas igrejas Que se diz evangélica Os pastores Vestidos Num vestidão É um vestidão Rodando Você já viu isso? Você já viu? Me diga aí Se você já viu Os pastores Vestidos As irmãs Tudo vestidos De branca Parecendo terreno Macumba Baiana E o tambor Aquele povo Rodando Rodando Não tem bíblia Não prega a palavra Não tem nada a ver Com Deus Não tem nada a ver Com Deus Então assim Hoje o crente Ele tem que pedir A Deus É visão espiritual Visão de águia Por quê? Porque tem Muita coisa errada Tem muita gente Revelando CPF Porque tem a internet Não é verdade? É Você sabe O que foi Que eu vi um dia desse? Deixa eu ver Se eu acho aqui Que eu queria mostrar Para vocês Porque eu dizendo Vocês não vão acreditar Eu vi um dia desse Um negócio aqui Deixa eu ver Se eu acho Irmãos Eu vi uma barbaridade Um dia desse aqui Camarada Ah tá aqui Vou mostrar a vocês O camarada O camarada faz um negócio aqui Que eu Eu fico assim Deus Porque o que é que eu entendo Irmãos Eu entendo que Jesus Nunca fez isso Jesus nunca usou disso Então aquilo que A palavra diz Que nós temos Que é imitador De Jesus Cristo Então se Jesus Nunca fez isso Irmão Por que é que a gente Vai fazer? Me diga pelo amor de Deus Não tem como você Aceitar Certas coisas A pessoa tem que ser esperta A nossa fé Ela tem que ser Uma fé racional Ela tem que ser Uma fé cheia De sabedoria Pra que pastor? Pra gente não cair Nas ciladas Nas coisas Tem muita gente Mistificando Sabe? Tornando a nossa fé Brincando com as coisas De Deus Olha essa cena aqui Olha Camarada pega Enche a boca d'água Manda o irmão Abrir a boca O irmão abriu Chega Escancarou a boca E ele vai E fala um negócio No ouvido do cara Do irmão lá Aí ele bebe a água Presta atenção O que é que ele faz? Veja aí o absurdo Jogou a água da boca dele Dentro da boca do outro Não, isso é um mistério De Deus comigo Meu irmão Isso não é de Deus Não Não é de Deus Essas coisas Não são De Deus Porque Deus Pra curar uma pessoa Não precisa fazer isso Aí você imagina Um camarada desse Com mau hálito Com a boca cheia De tudo quanto é De afta Sapim Sei lá Um bocado de doença Vai faz um negócio desse E passa tudo Pra aquela pessoa Porque muitas doenças São passadas Pela saliva Inclusive a AIDS É passada pela saliva A um camarada Porque se acha Na impressão De quem deixa ele fazer isso Aquele homem É um homem santo Então ele jogando Aquele cuspe Aquela água Dentro da boca Da pessoa A pessoa vai achar Que vai É uma coisa Muito triste Muito triste Muito fora da palavra Hoje tem muita gente Caminhando Dizendo que é de Deus Mas não tem nada De Deus Muitos dirão Senhor Senhor Eu não os ouvirei Diz a palavra de Deus Não é verdade E outra coisa Deus Pra provar Que ele está falando Com você Deus vai falar Seu CPF Olha Seu CPF É tal 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 Deus Na grandeza dele No poder Que ele tem Deus Criador dos céus Da terra E tudo que existe Nesse universo Vai precisar Revelar Seu CPF Pra você saber Que ele está falando É muita pobreza De quem acha Que isso é verdade É triste isso Porque isso Traz tristeza Ao coração Dos crentes Que querem se enviar A Deus Com alegria Muita heresia Muita babaquice Sabe É por isso Que está desse jeito Aí que a gente Viu agora O marido Era amante De um cara Que dizia Que era bispo Sei lá O que aquele troço Era Aí os dois Tramaram a morte Da mulher do homem Mataram a mulher do homem Os dois tinham Um caso E outro Estava envolvido E meu Deus Meu Deus do céu Você fala Jesus Mas o que é isso Porque Deus não estava ali Irmãos Deus não estava Eu creio que Deus estava na vida Talvez de Sara Mariano Mas daquele povo ali não Até porque quando você vê Qualquer vídeo deles Você percebe a carnalidade No falar No abrir da boca deles Não havia espiritualidade O Espírito Santo não falava ali Deus estava longe daquilo ali E hoje está desse jeito A pessoa abre um canal na internet Começa a tomar dinheiro de todo mundo Não tem obra nenhuma Uma das coisas que você tem que observar É olhar as obras De quem está na internet O que é que faz? As obras Jesus Cristo Quando Pedro Quando João Batista Mandou saber se ele era o Cristo O que foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim Diga a ele que creia Pelo menos pelas obras E ele curou cegos, aleijados Fez milagres e maravilhas E foi o recado que ele deu Então o que é que acontece? As pessoas hoje estão Levando a vida O crente hoje Ele está um crente Não é todos Graças a Deus Tem ainda os remanescentes puros Os crentes raiz Mas hoje eles estão muito místicos Daqui a pouco vai ter igreja Se autodenominando evangélica Pedindo galinha preta Charuto, vela azul, vela preta, vela vermelha E o pessoal está levando Porque o negócio está tão misturado O Brasil por ser um país laico Um país que não tem empecilho para abertura de trabalhos religiosos Deixa o povo a mercer de muitos picaretas De muitos falsos profetas Não existe uma regulamentação na lei Para impedir que as pessoas sejam enganadas Então a pessoa começa a fazer um negócio E faz de qualquer jeito A maioria tem um nome sujo Compra não paga É estelionatário Eu estou falando de quem está no meio mesmo Porque é verdade Eu não estou mentindo aqui não Eu falo isso com tristeza Eu gostaria que todos Tivessem santidade diante de Deus E do povo Para ensinar o povo o real caminho De caminhar com Deus Mas não é assim Não está sendo assim Então nós temos que hoje ficar ligados Espertos Ora, a pessoa chega no pastor Pastor, eu tenho um ministério Eu sinto o cheiro do irmão Sinto o cheiro do irmão Alveia chega abaixou a cabeça de tristeza Fica triste não Sinto o cheiro do irmão E eu, naquele cheiro Eu sei quem a pessoa é Espera aí Isso é um crente Ou é um cachorro farejador Porque não dá para entender A pessoa dizer isso E o pastor dizer É, realmente tem esse ministério Onde é que esse pastor arranjou isso? Porque na Bíblia não tem isso Espera aí Você, deixa eu ver se você é crente mesmo Você é crente? Não Você não é crente não Ou então É, você é crente Não, não existe Isso não existe Porque o Espírito Santo Não precisa disso Então as pessoas estão inventando Muita coisa Estão E nós que fazemos uma obra séria Nós temos a obrigação De abrir os olhos Dos irmãos Irmãos Abram os olhos Eu vi um dia desse aí Eu vi, não é porque eu savo procurando Não, irmão Porque você a vez está vendo Um kawaii ou uma coisa E aparece aquela porqueira lá Eu vi uns caras batendo tambor Uns cabas rodando Nós irmãos baianos rodando Dentro da igreja lá E o pastor rodando No vestido azul E as irmãzinhas mesmo assim Sentadas nas cadeiras Assistindo aquilo Não há tristeza Tão grande nos olhos Daquelas irmãs Por que que elas estavam tristes? Porque não tinha alegria Do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Não estava ali Não estava ali É por isso que eu digo assim Quando você quiser ouvir A voz de Deus Não vá atrás de profeta Não vá Ah, vai ter um profeta Na igreja de fulano Não vá, irmãos Só vá se você quiser ir Mas não pra Eu vou lá pra ver Se Deus fala comigo Não diga isso Porque Deus pra falar com você Ele fala Olha Você sabe onde é que Deus Mais fala com o crente? Aqui, ó Na palavra Aqui é onde Deus Mais fala com o crente Aqui Você sabia disso? É onde Jesus Mais fala com os crentes É na Bíblia Aí você sai atrás De profeta O cão sabe Que você saiu atrás Aí lá no meio Daquele povo O cão vai usar Alguém lá Ou até o falso profeta Pra enganar você Porque quando ele engana você Você sai da presença De Deus Tá entendendo, irmãos? Nós temos que andar Com Cristo E pedir a Cristo Que nos dê Visão espiritual Tem uma senhora aqui Maria da Glória Dizendo Pastor Eu quero dar Meu dízimo Para a casa do pai Como faço isso? Deus te abençoe Pela sua obra Em minha vida Peço oração Para a minha família Eu tenho 93 anos Minha amada Aqui debaixo De cada vídeo No Youtube Tem as contas Que você pode ofertar Viu? É porque ela está No Instagram Viu, irmã Maria? Então deixa eu te falar A irmã Cremio Da Oliveira Está dizendo É verdade, pastor Mas é verdade mesmo É verdade Você tem que ter Visão de reino De Deus Porque senão Você se corrompe Minha irmã Sem querer Você se corrompe A irmã Simone Silva A paz do Senhor Jesus Pastor Boa tarde Quero testemunhar Uma bênção Recebida Há uns meses Pedir oração Por portas abertas E cadastro No Bolsa Família Hoje Para a honra e glória Do Pai Todo-Poderoso Eu recebi O cartão Do Bolsa Família E vou estar Abençoando a obra Cumprindo o meu voto E mandando o dízimo Deus abriu a porta Glória a Deus Amém Minha amada Simone Deus abençoe Tem aqui um pedido De conselho E está pedindo Para não ser identificado Vamos ouvir Bom dia, pastor Bom dia, mamã Agas Pastora Jocionete Conheci aqui O seu canal Eu continuo lá Através da minha tia Marluz Eu me chamo Caliana Sou aqui de Natal Eu queria muito assim Um conselho do Senhor Porque Eu Tenho acabado de E sair de um relacionamento Relacionamento muito Abusivo E Estava tendo depressão Ansiedade Tomo remédio para dormir Quando ele me abandonou Ele me deixou em cima de uma cama Já é o terceiro Casamento Dizer casamento Não, não é junto O primeiro Eu me casei mesmo Que é o pai do meu filho E tenho um filho de 17 anos Moro com a minha mãe E Graças a Deus Graças a Deus Ele é uma pessoa ótima Não servo com nada Graças a Deus O negócio dele é trabalhar Meu filho E não deu certo Então Fui para o segundo Casamento E juntei De novo E esse Foi pior ainda E agora Conheci Já conheci Essa pessoa Mas nunca Passou Com a minha cabeça De me envolver com ele Então Assim Ele que veio me procurar Ele que veio Manda mensagem Para mim Eu ainda estava Muito mal Eu ainda estava Muito carente E tudo Me cuidando Mas Ele Ele É uma pessoa Muito trabalhador Isso é um tempo De falar É uma pessoa Muito trabalhador Mas Todos nós Temos defeitos Né Então Assim Eu ainda Tomo remédio Para depressão Ainda Faço tratamento Aliás Vou fazer Tratamento E Cada dia mais Eu piorando Aparecendo As doenças Acima de mim E agora Apareceu É uma cirurgia De vesícula E eu não estou Conseguindo Conseguindo De jeito nenhum Pelo SUS Deus Tocasse Alguém Né Dos médicos Para fazer Essa cirurgia Que eu vivo Passando mal Não posso Trabalhar Porque de repente Eu passo mal Né E eu estou Desesperada Quero muito Trabalhar E não posso Porque Eu estou Com essas dores É dor Na minha No Minha lombar E eu Passo o óleo Um giro Pastor Peço a Deus E tudo Para me curar Mas Essa dor Não passa É a dor Nos joelhos O médico Já mandou Para a academia Estou indo Já para ver Se tenta melhorar Tudo isso Aparecendo em cima De mim Eu tenho 40 anos E já estou Com todos Esses problemas E começou assim Aparecer assim Não estou Nada Né Eu sei que me cuidei E E aí pronto Né Voltando O assunto Eu conheci Essa pessoa Essa pessoa Né Eu não queria Me envolver Não queria me envolver E acabei me envolvendo E nessa história Resumindo A gente se juntou Né Ele Ele Tinha outra pessoa Não sabia Né Fiquei sabendo depois Só que ele Terminou com a pessoa Para ficar comigo E aí a gente Com o tempo A gente se juntou Isso já faz um ano Já faz dois anos agora E Era uma maravilha No começo Era uma maravilha Ele perguntava Como é que eu estava E tudo Ele via as minhas crises Então me dava Total apoio Me ajudava muito Em questão financeira E De uma hora Para outra Tudo mudou Tudo mudou É Ele Não passou Mais bem Ajudar A CEM Me ajuda Entre aspas Né Em alguma coisa De casa Dá aquele tantinho Para fazer A feira e pronto E que não é nem feira Né Que eu junto Com o meu auxílio Que eu recebo o auxílio E E E não dá Pastor Então assim Ele mudou muito Para mim Ele é uma pessoa Muito ignorante Muito arrogante Né Ele fala assim Bruto A pessoa pensa Que está até brigando Mas não é mais É o jeito dele Então assim Ele é muito assim Ele vai muito assim Pela família dele É A família no começo É Tudo a favor a mim De repente Tudo virou a cara Né Então tudo contra mim Querem ver A nossa separação É Eu falei com ele Várias vezes Já sentei Já conversei Ele disse Que gosta de mim Que quer viver comigo Mas Não sabe o que é Que Que está desse jeito Né Eu não sei também Explicar Pastor Eu fiz um propósito Estou no propósito Né Assistindo O Senhor Eu fiz um propósito Na casa do pai E E estou fazendo Continuando Estou continuando Fazer Indeterminado Né E Eu não sei Pastor Se eu ainda Continuo fazendo Esse propósito Né Gosto muito dele Ele diz Que gosta de mim E quer ver Que está lutando Eu também digo A mesma coisa Mas está sendo Muito difícil Pastor Porque É muitas pessoas Contra Muitas pessoas Ele é uma pessoa Que vai muito Para a cabeça Da família dele Então assim Fica difícil Porque Cada um Que diga uma coisa Tem uma irmã dele Que fica dizendo Se não dá certo Termine Se não dá certo É É Cada um Vai para o seu canto Graças a Deus Nunca me bateu Graças a Deus Mas A palavra Né É pior do que Eu morro Né É isso Então assim Pastor Eu Não sei mais O que eu faço Eu continuo Nesse propósito Se eu deixo É Eu estou cansada Psicologicamente Mentalmente Tudo Sabe A gente não sai Mais direito É Como a gente Saia antes Foi uma coisa assim Do nada Sabe Mudou assim E Eu não sei O que eu faço Não sei se eu continuo Nesse propósito Ele Mal está chegando Perto de mim A gente só vive Discutindo Eu fico Falando com ele Já essa semana A gente teve Uma discussão feia Né Mas Eu sei que ele gosta De mim Porque se ele Eu acho assim Que se ele não gostasse Pastor Ele já tinha ido embora Né Se Deus não tivesse Um propósito Na vida da gente Né Sei que Está na mão de Deus Né Que Deus nos abençoe E Que Deus permita Né Que seja a vontade De Deus De a gente ficar junto Pela nossa felicidade Pois a gente Sofreu muito Né Ambos dos casamentos Anteriores Então assim A gente sabe A gente fica com medo Eu não Né Ele Fica mais no passado Mas Já falei com ele Sobre isso Ele Endureceu o coração dele Ele é uma pessoa Que não quer Eu percebi Que ele não quer Se entregar Sabe E eu falo Eu não sei Pastor Me dê um conselho O que eu faço Se eu continuo com ele Se eu não continuo Se eu Continuo nesse propósito Queria muito Que Deus chegasse No coração dele E quebrasse E botasse O coração de carne Mesmo Sabe Esse coração duro Dele Esse orgulho Que ele tem Grande Ele é muito orgulhoso Então é sempre Eu que vou atrás Sempre eu que vou É que dou carinho Sempre eu que dou Que falo Que dou conselho Mas Fica difícil Pastor Porque ele não Não me escuta Ele escuta os outros Mas não me escuta direito Então tá difícil Pastor Então por favor Me dê um conselho Em nome do Senhor Jesus Fica todos com Deus E Deus te abençoe Amém Amada Nós vencemos Uma luta E conquistamos Aquilo que o nosso coração Deseja Quando a gente Descansa em Deus O que acontece É que muitas vezes Nós procuramos A solução De um problema E a gente Fica muito Ansioso Para aquilo E deixa de buscar A Deus Como se deve buscar Jesus disse o que? Bata Bata Ele está dizendo Para insistir E a porta Se abrirá O que acontece É que as vezes A gente ora Por um propósito E não vê nada Acontecer E para de orar Porque Deus não está Nem ligando para isso Só que na verdade Não existe oração Que Deus não escute Toda oração Deus escuta E Jesus fala Sobre o juiz Inico Ele diz Que a mulher Insistiu tanto Para que o juiz Julgasse a causa dela Que ele julgou Ele estava querendo Falar dele Se esse juiz Com os defeitos Que o ser humano Tem Agiu assim Imagine eu Que sou Deus Que sou pai Que amo A primeira coisa Que um crente Deve fazer Eu vou dizer A estratégia Para o crente Vencer luta A primeira coisa Que uma mulher Crente Um homem Crente Deve fazer Quando está Numa peleja É ó Você não está Falando com Deus Então para que Falar com as pessoas Se você está Falando com Deus E você Que é crente Sabe que ele É o todo poderoso Sabe que ele Resolve E sabe que ele Faz aquilo Que ele apraz Aquilo que ele Dá prazer E sabe que ele Tem prazer Em ajudar Suas filhas E seus filhos Então se você Está colocando Na presença De Deus A situação Para que Ficar conversando Com um e com outro Tecendo comentário Gerando fofoca Gerando Uma coisa Tristeza Para o seu coração Olha você Dizendo A irmã dele Dizendo Se não der certo Se largue Olha essa é a opinião Da irmã dele Mas não é a sua Você quer Restaurar O seu relacionamento Você quer ser feliz Com esse homem Não quer? Quer Então como é Que você vai fazer? Você mesmo Diz que Deus Arranque o coração Dele De pedra Pronto Eu gosto De dizer Que quando o crente Se cala Deus fala Eu gosto Muito de dizer Isso irmãos Porque é uma verdade Quando o crente Fala Aí Deus Bom Você está se metendo Então certamente Você acha Que pode resolver Então vamos ver Se você resolve Mesmo Deixa você Para ver Se você resolve Mas no momento Em que você Entrega para Deus E fica em silêncio Só em oração Só esperando em Deus Deus entende Que você está dizendo Senhor eu quero É que o senhor Resolva Eu quero É que o senhor Transforme essa criatura Porque eu sei Deus Que o senhor Tem um poder Para fazer Então vou descansar Vou esperar no senhor E fica orando Fica ali E deixa o povo falar Que não vai dar certo Que não tem problema Fala o que vocês quiserem A verdade Que eu sei Que Deus fará Está me entendendo É desse jeito E ele fará mesmo Ele fará Não tenha dúvida Nenhuma disso Irmã Descanse Você vê aí Inúmeros testemunhos De irmãs Que tiveram Seus maridos Transformados Tiveram Suas Sua família Transformada Pessoas da família Transformadas Porque esperaram Em Deus E deixaram Deus trabalhar Agora tem gente Que não deixa Deus ser Deus Como assim Pastor Entrega as coisas Para Deus E depois Pega de volta Não Eu vou entregar Nas mãos de Deus Pronto Deus vai resolver Mas você entregou Mesmo Nas mãos de Deus Ou você pegou De volta Como é que você Pega uma coisa De volta Que está na mão De Deus Quando você Ora e pede A Deus Para resolver Mas você Fica por fora Dando pitaco Agindo Fazendo uma coisa Fazendo outra Eu vou fazer isso aqui Porque vai melhorar Aquela coisa ali Que eu estou esperando Você começa A querer intervir Aí Deus cruza os braços E vai Rapaz Eu vou esperar Ver o que é que você quer Porque você entregou Para mim Tomar de conta E agora você pegou De volta Deixa ver o que é que você faz Porque Deus É grandão É poderoso Quando você entrega Para Ele Que fica se metendo Ele vai deixar Você tentar Amém? Recebe essa palavra E continua Na oração Vamos trazer aqui Um testemunho Do voto Da irmã Tereza Cerqueira Da Bahia Rapaz Irmães Esse comprovante É um propósito Que eu fiz Com Deus Que se eu Recebesse O meu auxílio Aposentadoria Eu estaria mandando 10% Desse valor Para nós A obra Na casa do Pai Que eu amo muito Amém Essa igreja Todos vocês Pessoas de Deus Que eu vejo O agir de Deus Na vida de vocês De todos Nessa igreja Nessa obra maravilhosa De Deus Eu só tenho a agradecer Por ter conhecido Vocês E Esperem Deus Que além Dessa obra Da casa do Pai Venham muitas outras Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu vou estar aqui Para Poder ajudar Na obra do Senhor E Supondo a vida Minha filha Marcela Serqueira Pereira Pão da vida A distância Eu também sou E eu só tenho Gratidão Pelo Favor e merecido Que Deus faz por mim Então Gratidão A Deus Que vocês Continuem Sendo usados Dessa maneira Deus abençoe A todos Amém 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 querida Irmã Tereza Serqueira da Bahia Deus abençoe Sua vida Minha amada Jesus Multiplique Jesus Abençoe Jesus Transborde Na sua vida Na vida Da sua família Que o Senhor Possa realizar Coisas Grandes Glória a Deus Como Deus É maravilhoso Tem aqui Mais um pedido De conselho Vamos ouvir Oi pastor Chico Chaga Paz do Senhor Paz do Senhor Minha amada Pastor Eu quero que o Senhor Me tire uma dúvida Me aconselhe O que eu devo fazer Pastor Eu faço parte De um grupo Da igreja Que eu congrego E essa irmã Também faz parte Desse grupo Pastor Só porque eu botei Um áudio Para ela Perguntando Se ela tinha chegado Certinho em casa Direitinho Está entendendo É um meio De preocupação Com a pessoa Aí eu perguntei Isso a ela Ela pegou Me ofendeu Pastor Ela me botou Três áudios Para mim Me ofendendo E me Assim Dizendo Que eu julguei Ela Que eu julguei Ela Pastor Eu quero saber Do Senhor Se eu Botei alguma coisa Demais nisso Só perguntei Se ela chegou Direitinho Em casa Se está tudo Certinho Com ela Só perguntei Isso pastor Só isso No áudio Aí Essa irmã Me bloqueou No zap Não fala Comigo De jeito Nenhum Nem liga Para mim Pastor Isso está Tirando A minha paz Isso está Me tirando Eu não sei Nem o que Falar Pastor E Eu E eu Falo assim Meu Deus Como é que eu Vou ficar Meu grupo Uma irmã Diferente Comigo E eu Não estou Gostando Dessa situação Pastor Não estou Mesmo Aí ela Botou Três áudios Para mim Me dizendo Um bocado De coisa Pastor Me dê o conselho Que eu devo Fazer Me dê o conselho Amém A primeira coisa A primeira coisa Que você deve Fazer É procurar Ela É porque Essas coisas Só resolve O olho no olho Houve um mal Entendido Eu vou lhe dizer Até o que Eu estou achando Que foi Eu acho Que as irmãs Que estão aqui Comigo Vão concordar Alguém Deve ter dito A ela Que você Estava se metendo Na vida dela Ou que você Comentou Alguma coisa Sobre a vida dela E quando Você perguntou Você está bem Ela entendeu Que você Estava achando Que ela estava mal E respondeu Desse jeito Porque Infelizmente Irmãos Existem pessoas Que gostam De fazer o mal Gostam De fazer o mal A gente sabe Que é uma verdade Pessoas Que são Más Por excelência Então Essas pessoas Elas fazem O mal E você Nem sabe Que o mal Lhe foi feito De repente Você é surpreendido Com um negócio Como esse aí Qual é o certo Vá na casa dela Mulher Eu vim aqui Para saber O que é que houve Porque eu gosto De você Você é minha irmã Em Cristo Por que esse comportamento Mulher Eu fiquei preocupada Será que falaram Alguma coisa Para você Sobre mim Para esclarecer As coisas Porque irmãos Nessa vida De crente Tem cada coisa Olha Eu já passei Por cada coisa Da pessoa Dizer Que eu falei Uma coisa Pense De um homem Que não gosta De falar nada Sobre essas coisas Tudo que eu falo É assim Rasgado Para todo mundo Saber Falo no canal Todo mundo sabe Não comento Vida de ninguém Não falo mal De ninguém Quando eu falo É aqui E falo no geral Não digo nomes Quando tem algum Obreiro da igreja Eu sou o pastor Presidente Um homem que Deus Me fez fundar Esse ministério Quando tem um Obreiro na igreja Com qualquer problema Eu chamo ele Só eu e ele Conversa Sem ninguém Só nós dois É assim que eu trabalho Já para evitar Mas já aconteceu De obreiro Estar triste comigo E eu chego Meu irmão O que que houve Que você está triste Eu estava pensando Que ele estava Com um problema Na família Não pastor Porque Me falaram Que o senhor falou isso Eu digo Eu meu irmão Meu irmão Pelo amor de Deus Quem foi endemoniado Que disse isso para você Porque só está endemoniado Aí eu vou Desminto Eu Eu que não faço fofoca Que detesto fofoca Digo a igreja Quem tiver suas fofocas Fica com ela Eu não quero saber de fofoca Mas tem muita gente Tecendo comentários Sabe Porque tem pessoas Que vieram para a igreja Mas o mundo Veio junto com elas Elas entraram na igreja Mas o mundo Entrou junto Aquele costume do mundo Da fofoca E é porque Ela não sabe Que isso Ainda ontem Eu falei sobre isso No cotular Que isso Condena elas A ir para o inferno Lugar de fofoqueiro É o lado do diabo Lá no caldeirão de fogo Porque pense Do negócio Que destrói Vida de crente É fofoca O que tem de gente Que se afastou De Jesus Que voltou Para o mundo Do pecado Vítima da fofoca Tem muita Muita gente E eu gosto De dizer Tem crente Que entrou Na igreja Nunca convidou Vizinho Nunca convidou A colega De trabalho Nunca convidou Ninguém de fora Nunca trouxe Ninguém para a igreja Mas já botou Um monte de gente Para fora da igreja Com as fofocas Com as conversas Primeiro sinal De crente Que não tem bíblia Fica falando Da vida dos outros Que não tem Conhecimento de Deus Então não fala de Deus Que crente de verdade Onde ele chega Ele só fala de Jesus Só fala da palavra Só fala das maravilhas Porque ele tem Testemunhos a contar Ele ouviu o testemunho Prestou atenção E passa para frente Esse testemunho Porque tudo que ele faz É para a glória de Deus Agora crente Que não tem bíblia Ele vem para a igreja Fazer confusão E no sábado pior Era melhor que ele Ficasse lá fora Porque ele fazendo Confusão dentro da igreja Ele está pavimentando A estrada dele Para o inferno Porque Deus não gosta De crente fofoqueiro Então com certeza Inventaram alguma coisa De você E você está inocente Você não sabe Aí é a hora de você ir lá Minha irmã me diga uma coisa O que que houve? Porque minha irmã Eu perguntei Como você estava Só uma forma de mostrar Para você Que eu me preocupo Por você Que eu oro por você O que que houve minha irmã? Alguém falou alguma coisa Porque eu nunca falei De você minha irmã Não estou entendendo Estou triste Estou arrasada Aí ela vai dizer a você Não porque falaram isso Falaram aquilo Minha irmã Isso tudo é mentira Mentira E vou dizer uma coisa a você O pior Você não sabe o que que é É os pastores Que gostam de fofoca Tem pastor Tem pastor que gosta De uma fofoca Você quer ver um pastor Se enrolar todo E ele escuta uma conversa E leva adiante Quando o pastor Escuta uma conversa A resposta dele A resposta dele Ele disse Irmão Vamos orar Vamos orar Para Deus combater Esse espírito De contendo E de fofoca Dentro da igreja Jesus Cristo Dono da igreja Ele disse Reino dividido Não prospera Vamos orar Vamos orar Se ele disse Foi mesmo Ela falou isso Ela falou isso Porque ela é isso Ela é aquilo Aquilo Aí Desgraçou tudo Aí o diabo Alcançou o que ele queria Botar o líder Da igreja Para virar um fofoqueiro Pastor sábio Pastor inteligente Eu tenho dito isso Aos pastores da igreja Pão da vida Ele não leva adiante Nenhuma fofoca Ele escuta e diz Irmão Vamos orar Vamos orar Para Deus tirar Esse espírito De contenda Esse espírito De fofoca Porque Jesus Nos disse Que reino dividido Não prospera Se a nossa igreja Se dividir A gente não cresce E ponto final Ora Um bocado de crente Reunido Dando glória a Deus Glorificando Exaltando o nome de Jesus Exaltando o nome de Jesus O que é que o diabo quer? Espalhar Ele quer espalhar Como é que ele espalha? Bota um espírito De contenda no meio Um espírito de fofoca E os crentes Que estão ali Que estão desapercebidos Sem azeite na candeia Para ver a ação do inimigo Cai na cilada Cai na cilada As irmãs crentes Que são sábias É fácil você conhecer Uma crente sábia A crente sábia Ela sabe que Deus Não gosta de conversa A mulher sábia O homem sábio Ele sabe que Jesus Não gosta de conversa De historinha Então quando eles escutam A história Ele já diz Irmãos Eu repreendo o nome de Jesus Está repreendido A ação do inimigo Na nossa igreja Isso não vai acontecer A primeira coisa Que eu vou dar um conselho A você que é crente A sua casa É lugar de bênção Porque você É santificado Santificado E a dona dessa casa O dono dessa casa Quando chega alguém Na sua casa Com conversa Você diga Pode parar Aqui eu não quero conversa Aqui nessa casa Não Porque se você aceitar Você amaldiçoa A sua casa Se amaldiçoa Deus tira até O comer da mesa Deus tira o pão Da mesa Vem a doença Vem o devorador Para comer tudo Agora se você Disser Não, peraí Calma Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma oração Pela irmã Vamos E ore pela irmã Que estão falando mal dela Ore pelo pastor Que estão falando mal dele Seja quem for Ore Repreenda Repreenda Eu já passei por isso Dentro da igreja Que eu sou pastor Da sede Eu sou pastor De todas as pão da vida Mas eu não estou Em todas as igrejas Pão da vida Eu estou na sede Esse final de semana Hoje eu prego Na igreja dos jardins Aniversário da igreja dos jardins Amanhã Aniversário da igreja De Belo Horizonte Pregue Belo Horizonte Só volto para a sede Quarta-feira Mas uma vez As irmãs chegaram Pastor Essa menina aí Está vindo no pocinho Olha a roupa dela Isso foi agora Há pouco tempo Porque anteriormente Teve uma prostituta Uma mulher que Fazia ponto Num cabaré Aceitou Jesus Ia para a igreja Com aquelas roupas De prostituta Aquela roupa Mostrando o tronco Das coxas Aquela roupa Mostrando a metade Dos seios Só a alcinha aqui Ela não tinha outra roupa Aquela era a roupa Que ela usava Para seduzir os homens Mas ela se rendeu Aos pés de Jesus Então como ela não tinha Outra roupa Ela ia para o pocinho Com aquela roupa Ela já não vinha A noite Com vergonha Mas ia para o pocinho A bichinha Ia para o pocinho Com fome Sem ter nada Para comer em casa E ninguém sabia E eu vi ela lá E ela baixava A cabecinha Chorava E quando foi um dia A pastora Jossanete Que sempre levava Alguma coisa Para comer na igreja Porque a gente Só almoçava Depois do pocinho Até hoje A gente só almoça Depois do pocinho Aí as irmãs Pastor Essa mulher Vem todo dia Para o pocinho Com essa roupa Indecente Três irmãs Da igreja E olha Aquela três crente Até hoje É crente firme Na presença de Deus Eu chamei Vem cá A igreja Vai dar duzentos reais Para ajudar Pergunte A essa irmã Da que ela mora E faça uma visita Para ela E compre os vestidinhos Para ela Vocês também Cada uma Junta um dinheirinho Essas lojinhas De dez reais Nove, noventa Leva uma roupinha Para ela Porque ela não tem não E eu disse Sem saber da história Elas perguntaram A irmã Onde é que era Foro lá Irmãos Quando elas chegaram lá Elas choraram demais Levaram comida Cesta básica Doce Bolacha Linguiça Essas coisas E levaram Dez vestidos Compraram Dez Quando chegaram lá Bateram na porta Que a irmã Abriu Vocês vieram Elas entraram A mulher abriu A geladeira Só tinha água Dois meses De energia Vencido Dois meses De aluguel Tinha nada Só foi o que ela disse Todo dia Vem homem Batendo na minha Porta aqui Para ficar comigo Mas eu já disse Para Jesus Eu posso até Morrer de fome Mas voltar A vender meu corpo Nunca mais Eu aceitei Jesus Como Senhor Da minha vida Aí foi choro Lá As irmãs Louvaram Com ela Foi uma benção Essa irmã Ficou na igreja Passou a vir Vestidinha A igreja Passou a ajudar Ela Pagou Aluguel dela Pagou energia Pagou as coisas Deixou tudo certinho Ela conheceu Um rapaz Casou E mora aqui Em Parnamirim É doida Que a gente Abra um pão Da vida Nós vamos abrir Porque a igreja Entendeu A situação dela Então quando você Vê uma pessoa Que você acha Que aquela pessoa Está em pecado Não atire pedras Nela Porque você não sabe O que está por trás Do que ela está vivendo Não atire pedras Quando uma ovelhinha Chega na pão da vida Que eu percebo Ela meio arisca Sabe aquela ovelhinha Que fica olhando assim Desconfiada Eu já sei Eu já entendo Que ela veio De alguma igreja Onde ela foi maltratada E ela não confia Em pastor Porque ela acha Que vai sofrer Mais decepção Ela está vindo Porque tem necessidade De junto com o povo De Deus Adorar a Deus E sabe que precisa De Jesus Então já deixa ela à vontade Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Ela vai Vai amansando Vai conhecendo O ministério Vai conhecendo o pastor Os pastores Vai pegando amor Aí Percebe Porque a igreja Pão da vida É uma igreja Que abraça demais Mas mesmo A gente é conhecido Como os crente Beijoqueiro As irmãs se abraçam Se beijam É uma liga As irmãs Vem de São Paulo Aqui Cadê a sua Inácio Está aqui As irmãs Vem de São Paulo Aqui Está aqui A Dineide Santos Que é dos Estados Unidos Esteve aqui Recentemente Com a gente As irmãs Da igreja Aqui Elas abraçam Mesmo Elas beijam Sabe As irmãs Vem de São Paulo O pessoal Que estava hospedado Na casa do pai Os pastores Ficaram encantados Com elas Abraçando Beijando Aquele carinho Sabe Pastor Mas que coisa linda Porque a nossa igreja É assim A comunhão Do Espírito Santo De Deus Está no meio De nós E nós Passamos isso Para os irmãos Nos cultos Abraça o irmão Diga a ele Que Jesus Ama ele E você também Abraça a sua irmã E fica aquela união Sabe Da igreja Maria Paixão Participou De um encontro De casais Com a gente Lá em Gramado Ela viu a união Dos irmãos A distância Quando se encontra Esse espírito De comunhão Esse espírito De Deus Que nos une Faz isso Mas tem ovelhinha Que chega machucada Chega Desconfiada O irmão Alex Esposo da irmã Adriana Carina Está aí A Eliana Jarrussa Lá de São Paulo Que veio agora Com o esposo Com o Flávio Estava com a gente aqui Ela dizendo Pastor É verdade Foi maravilhoso O Alex chegava Deixava Adriana E ir embora Adriana triste Pastor Meu marido Calma Calma Adriana Deixa Jesus trabalhar Fica tranquila Deixa Jesus trabalhar Vamos para frente Vamos para frente E deixa Deus trabalhar Foi chegando Aquela ovelha desconfiada Ficava lá do lado de fora A igreja A igreja Ficava muita gente Do lado de fora Não cabia dentro Ficava lá fora Eu percebi Que ele ficava fora Eu saia lá Dar um abraço dele O irmão Geógio da época Fez muita amizade Com ele E foi chegando Foi chegando Foi chegando Foi chegando Hoje Ele é presbítero Da igreja É o que se apressa Para vir para o culto Quando Adriana Atrasa para se arrumar Fica A Maria Paixão Está dizendo Eu ganhei um abraço Da minha pastora Nossa pastora Jossa Neto Ela está dizendo Nunca ganhei um abraço Tão gostoso Nem Maria Paixão Mas é isso mesmo Queridos Nós temos um testemunho Da irmã Viviane Ela mora no estado Do Rio de Janeiro Vamos ouvir Esse testemunho Está antigo aqui Será que eu já rodei Esse testemunho de Jesus Deixa eu rodar primeiro Da Isadora Do estado de Goiás Que foi mandado hoje Foi hoje? Foi Testemunho da Isadora Irmãs A paz do Senhor Boa tarde Tudo bem Eu queria Dar um testemunho Lindo Maravilhoso Perfeito Do nosso Jesus Tão maravilhoso Nesse último dia 5 de dezembro Eu tinha recebido Eu tinha recebido Um valor E eu fiz Eu dei meu dízimo Uma oferta E tinha feito Não feito um propósito Eu tinha falado Para o Senhor Que estava na casa do Pai E eu estava com as pendências Na faculdade Em duas matérias E estava pedindo Para Deus intervir Porque eu estou sendo Dizimista Estou sendo ofertante E todo o dinheiro Que a gente Semeia Na casa do Senhor Ele não é em vão Como o mesmo pastor Ensina a gente Então eu falei Senhor Não deixa eu perder tempo Não deixa eu perder dinheiro Esse dinheiro Ele diz Mala Ele é ofertado Na tua casa Eu estou aqui Te dando também Um dízimo Uma oferta de gratidão Esse dinheiro Que eu estou recebendo E assim Irmãs Eu estava com medo De reprovar Nessas duas matérias Porque eu tinha ido Com a matéria Com notas Abaixo da média No início Por conta de Serem matérias Um pouquinho complexas Mas o Senhor É tão bom O Senhor é tão perfeito Ele é lindo E uma dessas matérias O professor falou Para mim assim Adora Não tem nada para fazer Mas se você acertar Três dessas questões Na prova Você já está aprovada Eu falei Amém Glória a Deus E assim Eu comento Porque eu não estava Entendendo a matéria E fiz a prova Sem saber nada E para honra e glória Do Senhor Eu passei E Deus é tão bom Glória a Deus Eu passei exatamente Com as três Exatamente Amém E eu falei Senhor é Tu me mostrando Que Tu és o meu Deus Porque foi as três E eu entendi Que era a representação Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Então assim Eu entendi Que Deus não dá Aquilo a mais Que a gente precisa Mas Ele intervém Com o necessário Ele não deixa Os filhos dele Desamparados Em nenhuma situação E eu falo Para o Senhor Todos os dias Quando eu me sinto cansada Eu oro e falo Senhor essa faculdade Foi o Senhor Que me prometeu Foi o Senhor Que me deu Então Não me deixa desanimar Não me deixa Ficar fraca Vem me dar força Seja o meu renovo Me ajuda E Deus é perfeito Deus é justo Deus é fiel Eu passei Para a honra e glória Do Senhor Jesus Nessas duas matérias O Senhor me honrou Eu tinha feito Essa oferta Esse dízimo De gratidão Na casa do Pai E Deus Mais uma vez Veio de encontro As minhas batalhas Lutou por mim E me deu a vitória Glória Eu tenho que dar Um dia para ter resposta E foi concedido A aposentadoria dela O propósito Que eu fiz Uma palavra Para a sua vida Uma palavra Vinda Do trono De Deus Eclesiastes Capítulo 11 Versículo 4 Eclesiastes Capítulo 11 Versículo 4 Qual é o recado Dessa palavra De Deus Para mim E para a sua vida Quem fica Observando o vento Pensa Que esse vento Vai provocar O arrancar Da planta Quando ela estiver Nascendo Frutificando E quem fica Olhando para as nuvens Esperando que chova Não vai plantar Eu só vou plantar Quando chover E por isso Não colherá Por quê? Porque não plantou A palavra de Deus Está falando exatamente Para mim E para você Que o crente Ele vive Pela fé Ele vive Não pelo que vê Ao longo da história Da humanidade Muitas religiões Criaram Imagens Deidades Santos A igreja católica Mesmo Criou Milhões De santos Para que a pessoa Pegue Esse aqui É São Francisco Pegando Eu creio Então a sua fé É muito pequena E não foi só A igreja católica Não Muitas igrejas Muitas igrejas Criaram isso Desde o passado Remoto Antigo Que as igrejas Vieram criando Essas imagens Essas coisas Para que a pessoa Pegasse É muito comum Vila São Vila são fulano De tal Porque eles estão Vendo Jesus Cristo Disse Para Tomé Quando ele Duvidou Da ressurreição De Jesus Cristo Jesus disse Tomé Você creu Porque viu E tocou As minhas chagas Mas felizes Serão aqueles Que não verão Mas crerão Crente Crê Pela fé E pela fé Ele sabe Que Deus Traz a existência E o que não existe Eu não estou vendo Mas eu sei Que o meu Deus Vai fazer existir Eu estou vendo Nessa situação Somente o caos Somente a situação Complicada A situação difícil Mas pelos olhos Da fé Eu já vejo A mão de Deus Trazendo a solução Para este problema Trazendo a bênção Para essa situação Já vejo Isso é fé Fé que agrada A Deus Sabe o que mais Agrada a Deus É quando nós Crentes Oramos dizendo Senhor Eu sei Que o Senhor Pode Eu sei Deus Que o Senhor Tem poder Para fazer Ah Isso agrada A Deus Demais Deus fica Muito feliz Eu sei Deus Que o Senhor Tem poder Para fazer Quando você Não vê nada Mas diz Mas eu creio Deus Eu sei Meu Deus Que o Senhor Tem poder Para resolver Aleluia Como isso Alegra o coração De Deus Um filho Dele Uma filha Dele Dizer Pai Eu sei Que o Senhor Tem o poder Para fazer E eu estou Aqui Com meus olhos Postos Em ti Ele está Dizendo Estou Olhando Só para o Senhor Porque só O Senhor Pode resolver Essa situação A palavra De Deus Vai nos dizer Que sem fé É impossível Agradar Deus Hebreus 10 38 Meu justo Viverá da fé E se ele Recuar Não há alegria Na minha alma Por ele Sabe o que aconteceu Lá no estado De Goiás Quando eu morava Lá na cidade De Porangatu Um homem Morando À beira De uma estrada Antigamente Os donos De fazenda Para não Deixar o caseiro Morar dentro Da fazenda Para adquirir Direito de propriedade Botava ele No berço Da estrada Tinha a estrada Aquele acero Ele dava Aquele acero Para ele Construir um Barraquinho Morar ali Coitado Morava ali Numa vida Miserável Desgraçada E prestava serviço Trabalhava de aluguel Naquelas fazendas Fazia um buraco Ali Que ele chamava De um Cacimbão Para tirar água Para dar água Para a família Daquela água Eles tomavam banho Eles comiam Cozinhavam E um cidadão Estava ali E perdeu o emprego Na fazenda Não deu certo Com o patrão E ficou ali Numa necessidade Muito grande Quando foi um dia Ele disse assim Para a mulher Fique aí Que eu vou ali Na cidade Ver se eu pego Um dia de serviço Para arranjar Alguma coisa Para a gente Comer Para a gente Poder sair daqui Ele não tinha Ele não tinha condição Nem de mudar Ele estava muito longe Da cidade de Porangatú E ele foi E quando chegou na cidade Ele não conseguiu nada E ele vinha voltando Faminto Com sede E triste Porque não estava Trazendo nada Para os filhos Quando ele vinha Voltando Estava uma caminhonete Parada na A estrada Na frente Do barraco dele Lá Ele mesmo Conforme chegou E olhou a caminhonete Estava com o pneu furado E um senhor De idade Na caminhonete Mas uma senhora De idade Ele chegou E disse Deixa eu trocar O pneu Para o senhor O homem disse Troca meu filho Que eu não dou conta Ele botou o macaco Foi lá Trocou o pneu O senhor Está com sede O homem disse Estou Ele disse Eu tenho água aqui Mas é água de barreiro Eu não tenho água mineral O homem disse Mas eu tomo Ele foi lá Buscou a alguinha do pote Deus é tão bom Que até a água do pote É geladinha Deu para aquele homem O homem bebeu O homem disse Eu posso entrar aí Na sua casa Ele disse Pode O homem entrou Sentou-se Estando num tamburetinho De madeira Aquela casinha Piso batido Paredinha de barro O homem disse O senhor está morando aqui Na beira da estrada Por que? Não porque eu vim trabalhar Aqui nas fazendas Mas estou sem serviço Eu fui na rua Ver se arranjava alguma coisa Mas não arranjei nada O homem disse Você foi a pé Na rua Eles fui Mas daqui lá São 15 quilômetros Ele disse Mas fui a pé Mas não arranjei nada E os bichinhos olhando Quatro filhinhos Ele tinha quatro Olhando tudo tristinho Aquele homem disse Você quer trabalhar para mim? Eu tenho uma casa boa Para você morar Ele disse Eu sou o senhor Eu trabalho em tudo O que o senhor quiser Eu sou um homem trabalhador Olha aqui meu irmão Após vamos comigo Você está aqui Passando fome Com a sua família Pega sua mulher Seu menino Vamos aqui comigo Na caminhonete Vamos embora logo Ele não tinha quase nada Pegou as coisinhas que tinha Botou na carroceria da caminhonete E foi com aquele homem A mulher E as criancinhas dele O homem já levou ele Para uma casa Toda mobiliada Foi com ele Do supermercado Fez uma feira gigante E na segunda-feira Colocou ele para trabalhar Na empresa dele Fazendo sabe o que? Apontando as cargas Que saiam O homem era dono De uma grande transportadora E de uma rede de supermercado E quando foi um dia Aquele patrão Pagando a ele Três salários Perguntou se estava Dando para ele viver Ele disse que estava E o homem disse Eu vou mandar você Tirar sua carteira Do motorista Vou lhe dar a carteira Do motorista Para me lhe dar um carro Para você vir para a empresa E para você passear Com a sua família E deu o carro a ele E um dia No aniversário Daquele homem Estava tendo a festa Que o patrão Fez uma festa Para ele O patrão ficou Com muito amor No coração por ele Fez uma festa E o patrão Perguntou a ele Você acreditava Que um dia Podia acontecer isso Da sua mudança de vida Porque o patrão Não tinha visto A situação que ele morava Ele disse Acreditava Acreditava mesmo? Não Eu acreditava Não que fosse assim Que ia ser tão bom assim Mas eu acreditava Que Deus ia me tirar dali Está aqui minha mulher Pergunta a ela A gente orava de noite Enquanto as crianças Dormiam com fome E eu dizia Chorando para Deus Senhor Eu sei que o Senhor Está ouvindo a minha oração Me tira dessa situação Deus Abre uma porta Para mim E Deus abriu Naquele dia Que o pneu Do seu carro Furou E o Senhor Parou bem na porta Da minha casa Era a porta Que Deus estava abrindo E o patrão Disse a ele Você sabia Que depois que eu lhe dei O emprego E abençoei a sua vida A minha empresa Prosperou como nunca Você sabia Que nesse primeiro ano Que você está comigo Eu prosperei O que eu não prosperei Em dez anos Por isso hoje No dia do seu aniversário Eu quero lhe dar a notícia Que estou dobrando O seu salário Ele passou a ganhar Seis salários mínimos A casa para morar Energia, água E um carro para andar Esse testemunho Eu escutei na Assembleia De Deus de Porangatu Ele mesmo contando E eu estou contando Esse testemunho Para você hoje aqui Dizendo que Deus Abre portas Onde você Menos imagina Você pode estar Esquecido Na beira da estrada Aleluia Você pode estar Num lugar Que todos passam Por você E não olham Quantos carros Passaram naquela estrada E não olhava Para aquela família Apenas jogava poeira Dentro daquele casebre Quantos não passaram ali E não viram A situação de fome De miséria Que vivia aquela família Sabe por que Nenhum parou? Porque nenhum deles Tinha o chamado de Deus Para ajudar aquela família Parou aquele que Deus quis Para ajudar aquela família E sabe O que aquele homem fez Para tornar-se merecedor Daquela bênção? Trocou o pneu da caminhonete Com fome e com sede Você sabe O que representa Esse trocar o pneu As tuas orações Você pode estar Passando por uma situação Que ninguém entende E que as vezes Você pode estar dizendo Deus Por que que eu estou Passando por isso? Qual é o propósito Disso Deus? E a resposta De Deus será É porque O que eu vou te dar Você tem que entender Que é eu Que estou te dando Aquele homem Orava Chorava E dizia Senhor me tira daqui Me tira dessa situação Me livra dessa humilhação Acaba Deus Com a fome Dos meus filhos E com a humilhação Que nós vivemos E o Deus Que ouve orações E som da corações Ouviu aquela oração E tirou aquele homem Daquela situação E sua família Hoje Você está recebendo Essa palavra Para dizer Deus Escuta a minha oração Muda a minha história Muda a história Das pessoas Que eu amo Tu tens o poder Deus Quando você Mesmo estando Numa situação Caótica Numa situação Difícil Que parece Meu Deus do céu Insolúvel Mas quando você diz Eu sei Que o Senhor Tem o poder Para resolver Aleluia Ele vai entrar Com a providência O que motiva Deus A realizar o milagre A dar a vitória É a tua fé A tua fé Enche o coração De Deus De alegria E ele sabe Que você Agradecerá E reconhecerá Que quem fez Foi ele Quem está fazendo É ele Foi o que aquele homem Fez Eu sabia Que Deus Ia fazer Deus ouviu Dos céus A oração Daquele homem Mudou a sua história Completamente Os filhos dele Passaram a estudar Em colégios bons Passaram a levar Em mochilas boas Seu lanchinho Para a escola Passaram a ir Para a escola E voltar Levados Para o seu pai Ah meu Deus Que mudança Qual é a mudança Que você quer Para a sua vida Você já falou Para Deus Você já disse Para Deus Senhor Eu sei Que os teus Ovidos Estão inclinados Para ouvir A minha oração Por isso Eu vou falar Que você Disse tudo Para ele Eu quero isso 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 Mas eu quero isso Deus Não é para humilhar Ninguém Não é para pisar Ninguém Eu quero isso Deus Para ser abençoado Eu e minha casa E abençoar Outras vidas Também Então pai Lembra de mim Lembra do ladrão Na cruz A morte Estava chegando A condenação Estava chegando E ele disse Para Jesus Senhor Lembra de mim Quando entrares No teu reino E Jesus disse Em verdade Vos digo Que ainda hoje Aleluia Estarás comigo No paraíso Reconhecer o poder De Deus Faz toda a diferença Nas suas orações Diga Eu sei que tu podes Jó estava Numa situação Difícil E diz Eu sei que tu podes E nada pode impedir O teu agir Eu sei que tu podes Você as vezes Está olhando Para a situação Assim meu Deus Os teus olhos Nem vê mais Porque estão cheios De lágrimas Está turva A tua imagem Está turva Porque você não vê Além das sombras Porque você não vê Além das lágrimas Porque você tem sofrido Tem chorado Tem esperado Mas comece a orar Dizendo Senhor Eu sei Que tu podes Eu sei Que nada pode impedir O teu agir Na minha vida Aleluia Glórias Ao nome santo E poderoso Do eterno De Jesus Cristo Eu sei Que tu podes Eu sei Que o Senhor Tem o poder Para fazer Quando Ezequiel Estava no vale De ossos secos Sequíssimo Deus diz Poderão Reviver Estes ossos Secos A resposta Do profeta Foi Senhor Tu sabes Ele estava Dizendo Tu sabes Que eu sei Tu sabes Que eu sei Que abaixo A ordem Tua Senhor E vai se juntar Osso Com osso No meio Deste vale E Deus Diz Pois eu Te darei Autoridade Para profetizar Profeteza Filho do homem E o profeta Cheio Do Espírito Santo Olha Para aqueles Ossos Secos Sequíssimos E ele Diz Ossos Secos Ouvi A voz Do Senhor Ele estava Dizendo Ele me mandou Profetizar Vocês Ouviram Não Ouviram E quando ele Profetiza Juntou-se Osso Com osso Cada um No seu Devido lugar Se levantar E se puser Em pé Deus Estava Dizendo Você Se põe Em pé Mas quem Sopra O Espírito Santo Sou eu E Deus Soprou O Espírito Santo E aquele Vale De ossos Secos Se transformou Num grande Poderoso Exército Diz A palavra Do Senhor Eita Deus Hoje Você está Recebendo Essa palavra Para a sua Vida Vindo do Trono De Deus Para a sua Vida Para dizer A você Creia Que Deus Pode Que Deus Faz Que Deus Que Deus Prazer Em Fazer Que Deus Atende Orações A palavra Diz Que dos Céus Deus Viu Seu Povo Chorando No Egito E desceu Com mão Forte Mão Forte Para resolver E libertar Aquele Povo Humilhou Faraó Matou O exército De Faraó Matou O filho De Faraó A mão Poderosa De Deus Está Estendida Sobre As nossas Vidas Ele Disse Eu te Sustento Com a Minha Destra Vitoriosa Você já Pensou O que é Isso Meu irmão Deus Te sustentar Com a Destra Vitoriosa Dele Aleluia Glórias Glórias Ao nome Santo De Jesus Cristo Ninguém Pode impedir O agir De Deus Ninguém Pode Muitos Querem Derrubar Os servos De Deus As servas Do Senhor Muitos Querem Destruir A fé O inimigo Trabalha Constantemente Para jogar Por terra Tudo aquilo Que Deus Está construindo Na sua vida Mas ele Não pode Ele Não pode Porque nós Somos Igreja De Jesus Cristo E o Senhor Jesus Numa palavra Profética Ele Disse Que as Portas Do inferno Não Prevalecerão Contra A igreja Dele Não Prevalecerão Recebe Essa palavra No teu coração Hoje E diga Deus Eu sei Eu sei Que tudo Pode Tudo Pode Que nada Pode impedir O teu agir Não há coração Duro Que tu não Quebres Não há coração Intransponível Que o Senhor Não invada E tire De dentro Tudo aquilo Que te desagrade E coloque O Espírito Santo Lá dentro Para glorificar O teu nome Não existe Deus Não existe Incrédulo Que o Senhor Não faça Crer Não existe Enfermidade Que o Senhor Não cure Não existe Muralha Que o Senhor Não derrube Tudo pode Tudo o Senhor Pode Tudo O último culto Desta semana Hoje Estamos ao vivo Agora Para dizer Para você Quando orar Diga Deus Eu sei Que o Senhor Pode Todas as coisas E que nada Pode impedir O teu agir Nada Nada Pode impedir O teu agir Glória a Deus Pegue seu azeite Vamos orar Agora Vamos orar Às vezes A tua luta Parece tão difícil Né Aí você fica Eu não entendo Deus Porque na minha Família Eu sou a crente Dessa família E estou passando Por isso E não entendo Uma irmã Teve um câncer E o marido dela Que era aquele homem Desligado Amante de bares Jogos Que vivia muito distante Da família Quando a mulher Pegou o câncer Ele se preocupou Ele estava preocupado Em perder a esposa Mãe dos seus filhos A avó dos seus netos Se preocupou Quando ele sentou De frente Para o médico O médico disse Olha A situação aqui Está muito complicada Já está Uma situação De Outros órgãos Afetados Por este câncer Que é um câncer Devastador É um câncer Que se desenvolve Com muita facilidade Ele voltou Para casa Triste com a mulher E disse Para ela Agora chegou A hora Do teu Deus Mostrar que é Deus Não é possível Que você passou Tantas horas Tantos dias Trabalhando Para ele Ele não faça Nada Para você Ela disse Ele vai fazer Ele vai fazer Ela também Ficou triste Mas não Demonstrou A sua tristeza Para seu esposo Hoje Ela está Curada E o marido Dela Virou crente Porque ele Ele disse Agora eu sei Que o teu Deus Tudo pode Deixa eu ver Eu sei que o teu Deus Tudo pode Certo Vamos orar Pega o seu azeite Agora Porque o Deus Que tudo pode É o Deus Que vai curar Agora Aleluia Não é amanhã Nem depois Não é mais tarde É agora Agora Ore comigo Igreja Ore com fé Ore dizendo Senhor Eu sei Que tudo Podes Pegue seu azeite E diga Pai Aqui está Em minhas mãos Nas mãos Dos irmãos E irmãs Do Brasil E no mundo Azeite e santo Olho da unção Nós consagramos A ti Deus E ele se torna Poderoso Porque é consagrado Ao Senhor Ele é poderoso Porque é símbolo Do teu sangue Do teu santo Espírito Deus Paisinho Querido Deus Amado Deus Maravilhoso Deus Santo Deus Poderoso Ah Deus Nós sabemos Que tudo Podes Deus Nós sabemos Que nada Pode impedir O teu agir E o teu agir Senhor Se realiza Na vida De todos Até dos Que não Creem Por isso Pai Nós estamos Pedindo agora Lança Tua mão Poderosa E o teu Poder Sobre todo Este azeite Que todas As vezes Que ele For usado Seja para o teu Nome santo Ser glorificado Sim Meu Paizinho Para a glória Do teu nome Obrigado Deus Por tantos Milagres Tantas Maravilhas Tantas Curas Operadas Em nosso Ministério Deus Através Desse azeite Também Meu Pai Senhor Abençoa Teus Filhos E filhas Que são Dizimistas E ofertantes Desta obra Abençoa Os que tem Votos E propósitos E todos Que desejam Abençoá-la Abençoa Os que Oram Os que Reconhecem Deus Que esta Obra É uma Obra Que nasceu No teu Coração Jesus E abençoa Agora Paizinho Esta oração De cura Que vou fazer No Brasil E no mundo Tem pessoas Me acompanhando Ao vivo Agora Pai E outros Vão acompanhar Em outros dias Em outros horários E o meu pedido Deus É que todos Que acompanharem Esta oração Recebam Cura Recebam Bênção Recebam Prosperidade Receba O teu olhar Misericordioso Porque eu estou Aqui de posse Da tua Palavra A tua Palavra Diz Tudo o que Pedires Em meu nome Eu te darei Para que o Pai Seja glorificado No Filho E nós queremos Glorificar A Deus Nosso Pai A tua Palavra Dizem Porão as mãos Sobre os enfermos Eles serão curados E em meu nome Expulsarão os demônios Aqui está Deus Minhas mãos ungidas No azeite Que o Senhor Já ungiu Aqui está Minha imposição De mãos Orando E dizendo Em nome Em nome Em nome De Jesus No poder Do nome De Jesus Cristo No poder Do seu Sangue Poderoso Receba Agora A sua cura Não importa Não importa Se é um câncer Ou um resfriado Para Deus Não faz diferença Pois o poder Dele é absoluto Receba a sua cura Receba o final Das dores Que você sente Em todo o corpo Receba a cura Da dor No estômago Na coluna vertebral Na cabeça No pescoço Nas pernas No joelho No tornozelo Receba A cura Em todos Os órgãos Do teu corpo Na tua mente Receba a cura E a libertação Da depressão Da ansiedade Do mal Do pânico Receba a liberdade Em Cristo Em nome De Jesus No poder Do sangue Precioso Do Cordeiro De Deus Receba agora Também Portas Abertas Oportunidades De emprego Aumento Das vendas Da sua indústria Eita Deus Deus Está abrindo As portas Para você Vender mais Produzir mais Ganhar mais Dinheiro Deus Está abençoando As vendas Das irmãzinhas Que tem lojas Salão de beleza Pronta entrega Lojinha de roupas Eu já estou vendo O decreto Do céu Abrindo as portas Para você Prosperar Porque Deus Faz a chuva Cair Porque Deus Manda chuvas De bênçãos Para a sua vida Hoje Receba Deus está Pagando dívidas Limpando nomes Deus Deus está dando A você A liberdade De crescer De multiplicar De viver A multiplicação Do céu Na tua vida Receba Em nome De Jesus E todos E todos Amém Diga amém Diga amém Diga eu creio Jesus Eu creio Meu pai Queridos amados Que a graça De Deus Nosso pai O amor De Jesus Cristo As maravilhas Do santo Espírito Seja com o povo De Deus Hoje E sempre Amém Inscreva-se aqui No canal Dê o seu like Compartilhe Ajuda esse canal A crescer Para que mais vidas Sejam alcançadas Pelo poder de Deus Manda Lúcia Um grande abraço Beijinho Em todas as nossas Ovelhinhas Muito obrigado Por ter estado Com a gente Agora Amamos vocês Receba um abraço Cheio do Espírito Santo Deus abençoe O seu final De semana Deus abençoe As igrejas Pão Davide Dos jardins Do Belo Horizonte Que estão completando Mais um ano de vida Deus abençoe Os pastores Adson Milind Pastora Silvana Pastor Geilson Deus abençoe Os pão Davide Os irmãos Pão Davide De todo o Brasil De todo o mundo Deus abençoe Nossas moderadoras Queridas Moderadores Amados Muito obrigado Por ter estado Com o pastor Chico Chagas Durante toda esta semana A recompensa Vem do alto Lembre-se da palavra Hebreus Capítulo 6 Versículo 10 A palavra diz Porque Deus Não é injusto Para se esquecer Do amor que tens Pela obra dele Pelos seus santos Receba Benção De Deus Beijo Obrigado O Espírito Santo O Espírito Santo E aí